O blockchain é um termo que passou a significar muitas coisas para muitas pessoas. Para os desenvolvedores, é um conjunto de protocolos e tecnologias de criptografia para armazenar dados com segurança em uma rede distribuída. Para os negócios e as finanças, é um livro-razão distribuído e a tecnologia subjacente à explosão de novas moedas digitais. Para os tecnólogos, é a força motriz da próxima geração da internet. Para outros, é uma ferramenta para remodelar radicalmente a sociedade e a economia, levando-los para um mundo mais descentralizado. Seja como for, o blockchain tornou-se um termo que captura a imaginação e fascina muitos, pois as implicações dessa tecnologia são verdadeiramente profundas. Pela primeira vez na história da humanidade, as pessoas em qualquer lugar podem confiar umas nas outras e realizar transações em grandes redes PIF-to-PIF sem gestão centralizada. A confiança é estabelecida não por instituições centralizadas, mas por protocolos, criptografia e códigos de computador. Isto fortalece enormemente a nossa capacidade de colaboração e cooperação entre organizações e indivíduos dentro de redes de pares, permitindo-nos potencialmente formar redes globais de colaboração sem instituições formais centralizadas. Sem precedentes, mas extremamente relevante numa era de globalização e num novo conjunto de desafios do século XXI que exigem colaboração em massa, a blockchain é um fenômeno tecnológico, econômico e social complexo. Põe em causa o que poderiam parecer parâmetros estabelecidos do mundo moderno, como a moeda, a economia, a confiança, o valor e a troca. Para entender isto, é necessário compreendê-lo num contexto holístico, desde seus aspectos técnicos até ao seu potencial aspiracional. Este curso foi elaborado para fazer exatamente isso, fornecendo uma visão geral de 360 graus das diferentes dimensões da tecnologia, sua aplicação potencial em vários setores e suas implicações de longo alcance para a sociedade e a economia. Na primeira sessão do curso, damos uma visão geral do blockchain, tanto a nível técnico como não técnico. Também discutimos a importância do blockchain no contexto da internet emergente da próxima geração. Na segunda sessão, falamos sobre o blockchain como uma chamada máquina de confiança e como ele permite transparência e colaboração. Veremos a tecnologia de registro distribuído, falando sobre contratos inteligentes, Ethereum e aplicativos descentralizados. Na terceira sessão, apresentamos o funcionamento das economias de tokens, ilustrando como o blockchain e os livros razão distribuídos podem funcionar para construir ecossistemas vibrantes por meio do uso de tokens para incentivar o comportamento. Na última sessão do curso, examinaremos aplicações específicas do blockchain para economia, sociedade, tecnologia e meio ambiente, analisando tanto as aplicações práticas existentes quanto as possíveis aplicações futuras. O blockchain é uma tecnologia chamada energente que atualmente está passando por uma evolução muito rápida no espaço de apenas dois ou três anos. Já passou por mudanças na sua implementação técnica e na nossa compreensão do que aí pode ser. Como tal, o nosso objetivo é preparar este curso para o futuro, não nos detendo excessivamente nas implementações técnicas existentes, mas apresentando uma compreensão mais conceptual da blockchain no âmbito do processo mais amplo de mudança da internet emergente da próxima geração. O blockchain é muito mais que uma tecnologia. É também uma cultura e uma comunidade apaixonada pela criação de um mundo mais equitativo através da descentralização. É um movimento para desmantelar os disruptores, para redesenhar a internet, ao fazê-lo, abalar os operadores centralizados existentes. Ao mombo do curso, apresentaremos essa cultura e suas aspirações. Este curso é de natureza não técnica. É um curso introdutório e, portanto, todos os termos serão explicados. Deve ser acessível a qualquer pessoa com um conhecimento básico de tecnologias e economia da web. Neste vídeo, vamos dar uma visão geral de alto nível das dimensões primárias desta tecnologia que chamamos de blotting. Falaremos primeiro sobre a tecnologia subjacente, depois sobre os livros-razão distribuídos que essa tecnologia suporta e, em seguida, sobre as economias simbólicas que podem ser construídas sobre esse sistema de livre-razão. Abordaremos esses tópicos aqui apenas para obter uma visão geral antes de abordá-los com mais detalhes em vídeos futuros. No seu nível mais básico, o blockchain é uma nova classe de tecnologia da informação que combina a criptografia com computação distribuída, ambas existindo há várias décadas. Foi o generalidade de Satoshi Nakamoto combiná-los de novas maneiras para criar um modelo onde uma rede de computadores colabora para manter um banco de dados compartilhado e seguro. Como tal, podemos dizer que o blockchain como tecnologia é simplesmente um banco de dados distribuído seguro. Esse banco de dados consiste em uma sequência de blocos, cada um deles um registro de dados que foram criptografados e receberam um identificador exclusivo chamado mineração de hash. Os computadores na rede validam as tratações, adicionam-nas ao bloco que estão construindo e depois transmitem o bloco concluído para outros nós para que todos tenham uma cópia do banco de dados. Como não existe um componente centralizado para verificar as alterações no banco de dados, o blockchain depende de um algoritmo de consenso distribuído. Para fazer uma entrada na base de dados da blockchain, todos os computadores têm de concordar sobre o seu estado, para que nenhum computador possa fazer uma alteração sem o consenso dos outros. Depois de concluído, um bloco entra na blockchain como um registro permanente. Cada vez que um bloco é concluído, um novo é gerado. Há um número incontável desses blocos no blockchain, todos conectados entre si como elos de uma cadeia, em ordem cronológica linear adequada. O blockchain foi projetado para que as transações sejam imutáveis, o que significa que não podem ser excluídas. Cada bloco contém um valor de hash que depende do hash do bloco anterior, então eles estão todos interligados, o que significa que se um for alterado, todos os outros blocos vinculados a ele serão alterados daqui para frente. Isso funciona para tornar os dados inseridos à prova de falsificação. O que descrevemos aqui é o funcionamento da primeira geração de blockchains, que funcionam simplesmente como bancos de dados. Mas a tecnologia está evoluindo atualmente para se tornar muito mais do que isso, pois a segunda geração já oferece a capacidade de executar qualquer código de computador no blockchain. O sistema está evoluindo para se tornar uma infraestrutura de computação em nuvem distribuída globalmente. E como discutiremos em um vídeo futuro, ainda é um trabalho em andamento. Vista desta perspectiva, a tecnologia blockchain funciona para criar um banco de dados permanente e seguro. Isso torna o blockchain adequado para o armazenamento de um registro ou transação que envolva valor ou que de alguma forma precise ser uma fonte segura e confiável de informações. Esses registros distribuídos e seguros são chamados de livros razão distribuídos. Um livro razão distribuído é um consenso de dados digitais replicados, compartilhados e sincronizados, geograficamente dispersos em vários locais, países ou instituições, sem que a administração centralizada ou o armazenamento centralizado de dados sejam mantidos por uma rede distribuída de computadores. Esses livros razão podem ser usados para qualquer forma de registro de ativos, como inventário ou transações monetárias. Isto pode incluir o registro de ativos tangíveis, tais como propriedades físicas, automóveis, casas, etc., ou ativos intangíveis, tais como moedas, patentes, votos, identidade, dados de saúde ou qualquer outra forma de informação valiosa. Essa tecnologia de registro distribuído nos permite substituir uma multiplicidade de bancos de dados privados dentro de cada organização por um banco de dados compartilhado que seja confiável e acessível a todas as partes envolvidas. A este respeito, a blockchain permite a confiança entre partes que, de outra forma, não confiariam umas nas outras. Os resultados fortalecem enormemente a nossa capacidade de colaboração entre organizações ou entre países individuais, sem dependência de instituições centralizadas de terceiros. Da mesma forma, resultam em transparência e muitas outras eficiências. Isto é de grande importância, uma vez que temos atualmente muitas organizações centralizadas que podem ser optimizadas internamente, mas o espaço interorganizacional entre elas é realmente ineficiente, com enormes quantidades de flexão fronteiriça, redundância, arbitragem e recursos desperdiçados na concorrência. Ao permitir redes interorganizacionais confiáveis, esses livros permitem a formação de organização e colaboração onde antes não havia nenhuma, como em cadeias de abastecimento inteiras, ou para diferentes prestadores de cuidados de saúde colaborarem em torno das necessidades do paciente, ou para diferentes prestadores de transporte colaborarem na entrega de uma rede logística integrada. Da mesma forma, os blockchains de segunda geração oferecem a possibilidade de automatizar o funcionamento dessas redes através do que chamamos de contratos inteligentes. Contratos inteligentes são códigos de computador armazenados dentro de um blockchain que codifica acordos contratuais. Esses contratos inteligentes são contratos autoexecutáveis com os termos do acordo ou operação diretamente escritos em linhas de código que são armazenadas e executadas no blockchain. Como programas de computador normais, esses contêineres contêm algoritmos que recebem dados de entrada e, dependendo do valor da entrada, acionam determinados eventos. Por exemplo, pode ser um contrato financeiro que considera como entrada a quantia de dinheiro na conta de uma pessoa. Se estiver acima de um determinado nível, aumenta a taxa de juros que eles ganham sobre o depósito. Esses contratos inteligentes podem ser usados para automatizar muitas operações básicas na rede, trabalhando mais uma vez para eliminar a necessidade de instituições intermediárias de terceiros. Como os contratos inteligentes podem ser confiáveis, são invioláveis e executados automaticamente. Grande parte da discussão atual em torno do blockchain permanece no nível da tecnologia e das possibilidades dos livros-razão distribuídos como um banco de dados confiável e compartilhado que permite a colaboração entre organizações. Qual a resultante desintermediação das instituições centralizadas e das trocas de mercado? No entanto, as suas implicações vão muito além disso, uma vez que o conceito de blockchain é mais do que apenas uma base de dados ou livro-razão. É um novo paradigma organizacional para a descoberta, validação e transferência de todas as unidades discretas de valor e o desenvolvimento de organizações distribuídas através de sistemas de mercado de tokens. Um token é uma unidade quantificada de valor registrada no blockchain. Esse valor pode ser de qualquer tipo, pode ser curtidas nas redes sociais, pode ser uma moeda, pode ser a integridade de um ecossistema ou pode ser uma unidade elétrica. As redes de tokens consistem numa rede de nós independentes que actuam de forma autônoma, mas através de estruturas de incentivos e do sistema de sinalização do mercado, auto-organizados para criar uma coordenação emergente, portanto, um sistema de gestão distribuído. Por exemplo, poderíamos criar um token de ar limpo onde qualquer pessoa que forneça um serviço que contribua para a manutenção e fornecimento de ar limpo possa ganhar tokens. Por exemplo, plantando uma árvore, enquanto aqueles que poluem, por exemplo, operando um motor de combustão, têm pagado em tokens aéreos. Assim, em vez de ter uma autoridade centralizada e uma lei sobre o ar limpo, temos um mercado simbólico que funciona para criar sinais que alinhem os incentivos das pessoas com a manutenção e o crescimento do recurso subjacente. Da mesma forma, este mesmo modelo poderia ser aplicado à gestão da infraestrutura tecnológica. Como exemplo, poderíamos pensar no controle de tráfego. Atualmente possuímos sistemas de controle de tráfego em cidades cujas operações são monitoradas por centros de controle centralizados. Mas em um mundo de veículos autônomos do blockchain, os carros poderiam sinalizar entre-se tokens de licitação pertopia para ver qual tem prioridade. Desta forma, o sistema local recursos dinamicamente se auto-organizou por meio de redes de tokens distribuídas. Em suma, a blockchain não é apenas uma tecnologia de informação, mas também uma tecnologia institucional, na medida em que nos permite conceber estruturas de incentivos sob a forma de economias simbólicas, e dessa forma, converte organizações centralizadas em mercados distribuídos através da economia simbólica. É aqui que as coisas começam a ficar bastante complexas à medida que avançamos para o domínio da concepção de economias e sistemas de incentivos para coordenar a atividade humana de uma forma descentralizada. Algo que poderia potencialmente permitir a coordenação da atividade humana numa escala muito maior do que era possível antes. A grande inovação de design do blockchain é realmente a sua capacidade de coordenar uma rede de nós autônomos para manter uma infraestrutura compartilhada. E isto é feito não apenas através de inovações na tecnologia da informação, mas também através da concepção de sistemas de incentivos, que têm sido tradicionalmente domínio da economia. Ao adicionar uma camada de confiança e troca de valor à internet, a blockchain funde as nossas redes de informação recentemente desenvolvidas com as estruturas institucionais que estão sobre elas. Ao fazê-lo, fortalece enormemente a capacidade dessas redes como um novo modo de organização da sociedade e da economia. Ao fundir a economia e a tecnologia, permite-nos redesenhar as estruturas institucionais, e, em última análise, reconceptualizar a forma como organizamos praticamente todos os aspectos da sociedade, da economia e até mesmo da infraestrutura tecnológica com base em redes de nós autônomos que são incentivados a colaborar. É claro que não faz isso sozinho. Tais reivindicações só podem ser concretizadas em combinação com outras tecnologias e processos de mudança mais amplos. Como tal, o blockchain deve ser entendido no contexto de um conjunto mais amplo de transformações tecnológicas que ocorrem com a evolução atual da internet. Mais notavelmente, muito do que o blockchain promete só será possível devido a desenvolvimentos paralelos na internet das coisas, na informatização de dados e na análise avançada, todos os quais estão se combinando para formar a próxima geração da internet, da qual o blockchain será um elemento crítico. A infraestrutura Nesse vídeo, falaremos sobre os fundamentos do blockchain como tecnologia. No seu nível mais básico, o blockchain pode ser entendido como um novo tipo de banco de dados. Pelo menos este era o seu design original. A diferença nesse banco de dados é que ele é distribuído. Os bancos de dados digitais já existem há algum tempo, mas até recentemente foram projetados para centralizar informações em um computador ou dentro de uma organização. O blockchain, porém, usa uma rede distribuída de computadores para manter um banco de dados compartilhado. O blockchain é então um conjunto de protocolos e métodos de criptografia que permitem que uma rede de computadores trabalhe em conjunto para registrar dados com segurança em um banco de dados aberto e compartilhado. Este banco de dados consiste em uma série de blocos criptografados que contêm os dados. O blockchain é uma lista continuamente crescente desses blocos de dados que são vinculados e protegidos por criptografia. Isso torna um banco de dados confiável, sendo essa confiança mantida por código de computador aberto e seguro e criptografia. Em vez de qualquer instituição única, o banco de dados armazena informações em blocos que são interligados por meio de valores hash. Com as entradas nesse banco de dados sendo feitas por computadores que possuem uma cópia do banco de dados e todos devem chegar a um consenso sobre seu estado antes de poderem atualizar. Portanto, esses são três conceitos centrais para entender o funcionamento dos sistemas, blocos yashin, mineração e prova de trabalho e consenso distribuído. Examinaremos cada um deles separadamente. Em termos de sua estrutura, um blockchain pode ser considerado como uma série de blocos de dados que são encadeados de forma segura. Novos blocos são formados à medida que os participantes criam novos dados ou desejam atualizar os dados existentes. Esses blocos são criptografados e recebem um valor hash que representa um identificador exclusivo dos dados dentro desse bloco. Esse hash funciona por meio de um algoritmo padrão executado nos dados do bloco para compactá-los em um código chamado hash, que é exclusivo daquele documento. Não importa o tamanho do arquivo ou as informações contidas, ele é compactado em um hash seguro de 64 caracteres. Este valor hash pode ser recalculado a partir do arquivo sublinhado, confirmando que o conteúdo original não foi alterado, mas o inverso não é possível. Dado apenas o valor do hash, você não pode recriar os dados dos blocos contidos nele, que estão criptografados. Todos os blocos de dados formados após o primeiro bloco são encadeados com segurança ao anterior. Isso significa que o valor hash do próximo bloco da cadeia depende do anterior. Assim, uma vez gravados, os dados de qualquer bloco não podem ser alterados posteriormente sem a alteração de todos os blocos subsequentes. Além desse ponteiro hash vinculado ao bloco anterior, cada bloco normalmente contém também um carimbo de data hora, para que possamos saber o que aconteceu e quando aconteceu. Esse hash e vinculação de blocos os torna inerentemente resistentes à modificação de seus dados, tornando-os registros imutáveis. Você só pode gravar dados no banco de dados, e uma vez lá, é muito difícil alterá-los, quase impossível. Assim, os dados armazenados na blockchain são geralmente considerados incorruptíveis. Os métodos de segurança blockchain incluem o uso do que chamamos de criptomoedas, Uma chave pública, que é uma sequência longa e aleatória de números, é o endereço no blockchain. Os tokens de valor enviados pela rede são registrados como pertencentes a esse endereço. Uma chave privada é como uma senha que dá ao seu proprietário acesso aos seus ativos digitais ou aos meios de interagir de outra forma com os dados correspondentes. Uma chave pública está associada à chave privada para que qualquer pessoa possa fazer uma transação criptografada com o endereço da chave pública. Mas essa mensagem criptografada só pode ser decifrada com a chave privada que corresponde a essa chave pública. Desta forma, a segurança eficaz requer apenas manter a chave privada privada. A chave pública pode ser distribuída abertamente sem comprometer a segurança. Por exemplo, no blockchain do bitcoin, para receber fundos de outra pessoa, você usa um software chamado Carteira, que cria uma chave pública que você dá a outra pessoa para que ela envie bitcoin para esse endereço com sua chave privada correspondente. Você pode então acessar esse endereço com esses bitcoins nele. O blockchain é um sistema distribuído. Isso significa que não existe uma organização centralizada para manter e verificar as entradas no banco de dados. Em vez disso, esse banco de dados é mantido por um grande número de computadores que são incentivados a fornecer recursos de computação ganhando algum tipo de token em troca. Mas esses nós de computador na rede não são confiáveis individualmente. Assim, é necessário que o sistema forneça um mecanismo para criar consenso entre partes dispersas ou distribuídas que não necessitam de confiar umas nas outras, mas apenas precisam de confiar no mecanismo pelo qual o seu consenso foi alcançado. Qualquer computador que esteja conectado à rede blockchain e utilizando um cliente pode realizar a tarefa de validar e retransmitir transações. Cada um desses chamados computadores secundários obtém uma cópia do blockchain, que é baixada automaticamente ao ingressar na rede. Quando novas entradas no banco de dados são feitas, essas alterações são automaticamente transmitidas pela rede. Os nós de mineração validam as transações, adicionam-nas ao bloco que estão construindo e depois transmitem o estado do bloco completo para outros nós da rede. Para tornar aleatório o processamento de blocos entre nós e evitar certos abusos de serviço, os blockchains usam vários esquemas de carimbo de data-hora, como prova de trabalho. A prova de trabalho descreve um sistema que requer uma certa quantidade de recursos ou esforço para concluir uma atividade. Normalmente, esse recurso é o tempo de computação, como no caso do blockchain do Bitcoin. Isso é realizado em alguma forma de desafio, de modo que nenhum ator na rede seja capaz de resolver esse desafio de forma consistente. Mais do que qualquer outra pessoa na rede, os mineradores competem para adicionar o próximo bloco na cadeia, correndo para resolver um quebra-cabeça criptográfico muito difícil. O primeiro a resolver o quebra-cabeça ganha na loteria. Como recompensa pelos seus esforços, o minerador recebe uma pequena quantidade de Bitcoin recém-cunhados e uma pequena taxa de transação. Um algoritmo de consenso. Assim como os Bitcoin, a prova de trabalho funciona para garantir que o próximo bloco no blockchain seja a única versão da verdade e evita que adversários poderosos descarrilhem o sistema. Blockchains estão tentando criar um banco de dados seguro, confiável e compartilhado, e fazem isso por meio de criptografia e hash. Prova de trabalho e consenso de rede. O hash e a vinculação de blocos tornam difícil voltar e alterar um bloco anterior depois de inserido. Mas isto por si só não seria suficiente para garantir que os dados sejam verdadeiramente a prova de falsificação. Então, o sistema de prova de trabalho torna intencionalmente mais difícil computacionalmente a alteração do banco de dados, tornando extremamente difícil alterar todos os blocos. Além disso, coloca um mecanismo de consenso distribuído, de modo que mesmo que alguém conseguisse fazer isso, o seu registro não coincidiria com o dos outros, e portanto, não seria aceito como um registro válido. Portanto, para adulterar o Blockchains com sucesso, você precisaria alterar todos os blocos da cadeia, refazer a prova de trabalho de cada bloco e assumir o controle de mais de 50% da rede ponto a ponto. Só então o seu bloco alterado seria aceito por todos os outros. Em uma Blockchains de quase qualquer tamanho, isso seria quase impossível de fazer. Na verdade, a blockchain do Bitcoin é uma prova muito boa disso, visto que agora protege centenas de bilhões de dólares usando esse método, sem que a rede ainda tenha sido comprometida. No final das contas, o que essa tecnologia permite é um banco de dados seguro com confiança automática habilitada por código fonte aberto e criptografia. Os dados são a prova de falsificação. Uma vez que as informações são colocadas no banco de dados, elas não podem ser alteradas posteriormente. É um banco de dados compartilhado, pois muitas pessoas em uma rede possuem uma cópia que é continuamente atualizada para que todos tenham uma única fonte de verdade. Da mesma forma, é transparente, o que significa que todos podem ver todas as transações e alterações feitas no banco de dados, se necessário. A qualidade dos dados e a resiliência da rede são mantidas pela replicação massiva de bancos de dados em muitos nós diferentes da rede. Não existe nenhuma cópia oficial centralizada e nenhum usuário é mais confiável do que qualquer outro. Tendo começado a vida simplesmente como um mecanismo para permitir o Bitcoin, tornou-se cada vez mais reconhecido que este sistema é suficientemente seguro para funcionar como um livro-razão para o registro e troca de qualquer valor, o que hoje chamamos de livro-razão distribuído. No vídeo anterior, falamos sobre o funcionamento básico do conceito original de blockchain, mas, nos últimos anos, ele evoluiu rapidamente do protocolo Bitcoin original para a plataforma Ethereum de segunda geração, até hoje, quando estamos no processo de construção da terceira geração de blockchains. Nessa evolução, podemos ver como a tecnologia está evoluindo de sua forma original, essencialmente apenas um banco de dados, para se tornar um computador em nuvem distribuído globalmente e totalmente desenvolvido. Neste vídeo, vamos traçar o passado, o presente e o futuro da tecnologia blockchain. O primeiro blockchain foi conceituado em 2008 por uma pessoa ou grupo anônimo conhecido como Satoshi Nakamoto. O conceito e os detalhes técnicos são descritos em um vitepaper acessível denominado do Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Essas ideias foram então implementadas pela primeira vez em 2009 como um componente central que dava suporte ao Bitcoin, onde ele servia como livro-razão público para todas as transações. A invenção do blockchain para o Bitcoin fez dele a primeira moeda digital a resolver o problema de gastos duplos sem a necessidade de uma autoridade confiável ou servidor central. Foi somente mais tarde que realmente conseguimos separar o conceito de blockchain da sua implementação específica como moeda, o Bitcoin. Viemos a ver que a tecnologia subjacente tinha uma aplicação mais geral além das moedas digitais em sua capacidade de funcionar como um livro-razão distribuído, rastreando e registrando a troca de quaisquer formas de valor. O design do Bitcoin foi a inspiração para outras aplicações e desempenhou um papel importante como uma prova de conceito em escala relativamente grande. Em apenas alguns anos, surgiu a segunda geração de blockchains, projetada como uma rede na qual os desenvolvedores poderiam construir aplicações, essencialmente o início de sua evolução para um computador virtual distribuído. Isso foi tecnicamente possível pelo desenvolvimento da plataforma Ethereum. Ethereum é uma plataforma de computador distribuída baseada em blockchain pública de código aberto com funcionalidade de contrato inteligente. Ela forneceu uma máquina virtual tour incompleta descentralizada que pode executar programas de computador usando uma rede global de nós. O Ethereum foi inicialmente descrito em um vitepaper por Vitalik Buterin no final de 2013 com o objetivo de construir aplicativos distribuídos. O sistema entrou no ar quase dois anos depois e tem sido muito bem sucedido, atraindo uma grande e dedicada comunidade de desenvolvedores, apoiadores e empresas. A contribuição importante do Ethereum com uma segunda geração de blockchains é que ele trabalhou para estender a capacidade da tecnologia de ser principalmente um banco de dados de suporte ao Bitcoin para se tornar mais uma plataforma geral para executar aplicativos, descentralizados e contratos inteligentes, os quais discutiremos nos próximos vídeos. A partir de 2018, o Ethereum é a maior e mais popular plataforma para construir aplicativos distribuídos. Muitos tipos diferentes de aplicativos foram construídos nele. De redes sociais a sistemas de identidade, mercados de previsão e muitos tipos de aplicativos financeiros. O Ethereum foi um grande passo à frente e com seu advento tornou-se cada vez mais aparente para onde estamos indo com a tecnologia, que é o desenvolvimento de um computador distribuído globalmente. Uma plataforma de computação em nuvem massiva distribuída globalmente na qual podemos executar qualquer aplicativo na escala e velocidade dos principais sites de hoje com a garantia de que ele tenha segurança, resiliência e confiabilidade dos blockchains de hoje. No entanto, as soluções existentes que temos são como computadores extremamente ineficientes. A infraestrutura de blockchain existente é como um computador realmente ruim que não é capaz de fazer muito, exceto prova de conceitos. Chegar ao próximo nível ainda é um grande desafio que envolve alguns desafios originais e difíceis de ciência da computação, teoria dos jogos e matemática. A escalabilidade continua no centro do estágio atual da jornada em que estamos e é isso que a terceira geração de tecnologias de blockchain está tentando resolver. A mineração necessária para dar suporte à rede Bitcoin atualmente consome mais energia do que muitas nações pequenas, sendo igual à da Dinamarca e custando mais de 1,5 bilhão de dólares por ano em eletricidade. Muito disso está sendo alimentado por energia de carvão barata, mais suja, na China, onde quase 60% da mineração está sendo feita atualmente. Esse alto consumo de energia simplesmente não é escalável para adoção em massa. Ethereum e Bitcoin usam uma combinação de truques técnicos e incentivos para garantir que registrem com precisão quem possui o que sem uma autoridade centralizada. O problema é que é difícil preservar esse equilíbrio e, ao mesmo tempo, aumentar o número de usuários. Atualmente, o blockchain requer consenso global sobre a ordem e o resultado de todas as transferências. No Ethereum, todos os contratos inteligentes são armazenados publicamente em cada nó do blockchain, o que tem suas compensações. A desvantagem é que surgem problemas de desempenho, pois cada nó está calculando todos os contratos inteligentes em tempo real, o que exulta nessas velocidades. Esta é claramente uma tarefa incômoda, especialmente porque o número total de transações está aumentando aproximadamente a cada 10 a 12 segundos com cada novo bloco adicionado. O volume de transações também é uma restrição existente. Com a criptomoeda, a velocidade é medida por TPS, transação por segundo. A capacidade máxima teórica da rede Bitcoin é de até 7 transações por segundo, enquanto a blockchain Ethereum, em 2018, pode lidar com cerca de 15 transações por segundo. Em comparação, uma rede de cartão de crédito é capaz de lidar com mais de 20 mil transações por segundo. Da mesma forma, o Facebook pode ter cerca de 900 mil usuários no site em qualquer minuto, o que significa que ele está lidando com cerca de 170 mil solicitações por segundo. O fato de que custa uma pequena quantia para executar a rede para pagar os mineradores pela manutenção do livro razão. O que temos é adequado para um número limitado de transações grandes, como envio de dinheiro. Mas fazer uma pequena transação como comprar um café não poderia ser feito pela maioria dos blockchains. Eles simplesmente não conseguem, em sua forma atual, lidar com uma quantidade muito grande de microtransações, como seria necessário para permitir trocas de alto volume de máquina para máquina. Seria muito caro operar esse tipo de economia que envolve muitas pequenas trocas. Mas é exatamente para isso que muitas pessoas vão querer usar o blockchain no futuro. Em resposta a essas restrições, uma terceira geração de redes blockchain está atualmente em desenvolvimento. Muitas organizações diferentes estão atualmente trabalhando na construção dessa infraestrutura de blockchain de próxima geração. Tais projetos incluem Infinite, NEO, EOS, IOT e o próprio Ethereum. Cada um deles está usando abordagens diferentes para tentar superar as restrições existentes. Entrar em detalhes sobre como essas diferentes redes funcionam é um pouco avançado para este curso, então daremos apenas uma breve visão geral de duas delas. A Lightning Network é um desses projetos que busca ampliar as capacidades dos blockchain existentes. A ideia principal é que transações pequenas e não significativas não precisam ser armazenadas no blockchain principal. Isso é chamado de abordagem off-chain porque pequenas transações acontecem fora do blockchain principal. Ele funciona criando pequenas comunidades onde as transações podem ocorrer sem que cada uma dessas transações seja registrada no blockchain principal. Um canal de pagamento é aberto entre um grupo de pessoas com os fundos congelados no blockchain principal. Esses membros podem então fazer transações entre si usando sua chave privada para validar as transações. Isso é um pouco como ter uma aba união na loja, onde você apenas marca o que trocou para não precisar atualizar o registro principal no banco toda vez que fizer uma compra. O registro permanece local entre os membros envolvidos antes de, em algum momento, liquidar as finanças e atualizar o registro bancário principal. Isso requer apenas duas transações do blockchain principal, uma para abrir o canal de transação e outra para fechá-lo. Todas as outras transações acontecem apenas dentro da rede sem que sejam registradas no blockchain principal. Isso reduz a carga de trabalho no blockchain principal e torna possível executar muitas transações pequenas dentro da subrede. A partir do início de 2018, há uma prova de conceito em execução ao vivo na rede de teste do Bitcoin, mas o sistema não estará totalmente operacional até o final do ano, como é o caso da maioria desses projetos. IOTA é outro exemplo. Enquanto os blockchains existentes são cadeias sequenciais onde os blocos são adicionados em uma ordem cronológica linear regular, a estrutura de dados do sistema IOTA é capaz de atingir alto rendimento transacional por ter operações paralelas. A estrutura de dados é mais como uma rede do que uma cadeia linear onde o processamento e a validação pode ocorrer lado a lado. A outra grande diferença é que não há mineradores especializados nesta rede. Cada nó que usa a rede funciona como um miner. Na rede IOTA, cada nó que faz uma transação também participa ativamente na formação do consenso. Ou seja, todos fazem a mineração. Isso significa que não há centralização da mineração dentro da rede, o que cria gargalos e demanda muita energia. Da mesma forma, com esta rede não há taxas de transação para validação e com o IOTA, por ser mais gerado por usuários. Quanto mais pessoas usam a rede, mais rápida ela se torna, o que é oposto dos sistemas existentes e obviamente a torna muito escalável. Existem muitas outras abordagens possíveis para superar as restrições existentes, mas basta dizer que o blotting deve ser entendido como uma tecnologia emergente cuja implementação existente como uma prova de conceito em larga escala em execução em um sistema muito ineficiente, mas por meio de muita experimentação e iteração. Esperançosamente, nos próximos anos, evoluirá para este computador distribuído global. Como o Melnison escreve em seu livro, primeiro houve os paradigmas do computador pessoal mainframe PC, e então a internet revolucionou tudo. As redes móveis e sociais foram o paradigma mais recente. O paradigma emergente atual para esta década pode ser o mundo conectado da computação, contando com a criptografia blockchain. Para entender isso melhor, na próxima sessão falaremos sobre o blockchain no contexto das mudanças tecnológicas mais amplas que estão em andamento enquanto construímos a próxima geração da internet. O que chamamos de web descentralizada ou web 3.0? Como entendemos o blockchain e onde estamos com ele hoje é extremamente transitório? A esse respeito, o que estamos falando neste curso, quando falamos sobre o blockchain, é realmente essa infraestrutura de ti emergente de um computador de nuvem global distribuído. A próxima geração de blockchains nos levará um passo adiante nessa jornada. O que chamamos de blockchain hoje é realmente apenas uma versão muito limitada e frequentemente muito ineficiente disso. Ainda temos muitos problemas muito difíceis para resolver antes de chegarmos lá. Possivelmente esse estado final se parecerá com o blockchain de hoje, mas possivelmente parecerá muito diferente. Já falamos em vídeos anteriores sobre o funcionamento do blockchain e a evolução desta tecnologia, mas seu verdadeiro potencial e significado só podem ser realmente compreendidos no contexto de mudanças tecnológicas mais amplas provocadas pela evolução contínua da internet e da tecnologia da informação. As pessoas farão grandes afirmações sobre o potencial da blockchain para revolucionar os fundamentos da organização social e econômica. Mas a blockchain só pode ter esse potencial como parte de um ecossistema mais amplo de tecnologias que estão a emergir como a próxima geração da internet, o que poderá ser chamada de Web 3.0 ou Web descentralizada. Hoje, poderosas mudanças tecnológicas estão se unindo para nos levar a um novo paradigma tecnológico. Estes incluem o aumento da análise avançada juntamente com a dataficação e a internet das coisas. A blockchain terá que trabalhar em sinergia com este se quisermos concretizar as suas verdadeiras capacidades. Mas para compreender esta Web da próxima geração, precisamos compreender um pouco sobre a história da internet. Voltando ao início dos anos 90, a Web 1.0 foi a primeira geração da rede mundial de computadores. Baseava-se principalmente na tecnologia HTTP, que funcionava para vincular documentos em diferentes computadores e tornava-os acessíveis pela internet. HTML foi então usado para exibir esses documentos para que qualquer computador conectado com o navegador pudesse acessar e ler uma página da web. Esta primeira iteração da web foi toda sobre informação, pois nos permitiu trocar informações com muito mais eficiência, e por isso recebeu o nome de Superestrada da Informação. Mesmo que tenha sido uma revolução na troca de informações, os criadores de conteúdo eram poucos, com a grande maioria dos usuários atuando simplesmente como consumidores de conteúdo. Era realmente muito estático e carecia de interatividade. Já na era da Web 1.0, as pessoas estavam limitadas à visualização passiva de conteúdo. Com a Web 2.0, os sites permitiram aos usuários interagir, colaborar e tornar-se criadores de conteúdo. Com a Web, duas pessoas não podiam só ler na Web, mas também escrever. E assim ganhou o apelido de Web de Leitura e Gravação no início dos 2000. Novas tecnologias de script do lado do servidor, como o PHP, permitiram que os desenvolvedores construíssem facilmente aplicativos onde as pessoas pudessem gravar informações em um banco de dados, com essas informações sendo atualizadas dinamicamente sempre que atualizassem a página. Quase todos os sites que dominam a Web hoje são baseados nesta tecnologia de script do lado do servidor. Deu nos redes sociais, blogs, compartilhamento de vídeos, ebay, youtube, facebook e todas as outras grandes plataformas que a maioria das pessoas passa a maior parte do tempo na internet usando. A ideia da Web 3.0 já existe há algum tempo, mas foi apenas muito recentemente, com o desenvolvimento do blockchain, que ele realmente começou a se tornar algo real. A Web 2.0 evoluiu para se tornar altamente centralizada em torno de plataformas muito grandes que funcionam em data-centes cada vez maiores, criando muitos problemas relacionados à segurança, privacidade, controle e concentração de poder nas mãos de grandes empresas. Só hoje é que estas questões começam a entrar no discurso dominante. A Web 3.0 está preparada para atrapalhar todo o paradigma tecnológico, já que a mudança crítica que está surgindo é que estamos descentralizando a Web. O blockchain fornece os protocolos e a criptografia para que uma rede de computadores distribuída globalmente colabore na manutenção de um banco de dados público e seguro. E com uma máquina virtual como Ethereum, podemos executar código nela, criando um novo conjunto de aplicações distribuídas. Estas novas tecnologias de blockchain, IPF e web distribuída permitem-nos reconfigurar a internet num computador global distribuído, para que não dependamos mais das plataformas web e dos centros de dados da Web 2.0 para gerir a internet, mas agora podemos construir e executar aplicativos nessa infraestrutura de computação global compartilhada. Como observou Mike Leopold, do Institute for the Future, começa com a constatação de que a internet que conhecemos hoje é apenas uma interpretação possível da visão original de uma rede aberta peer-to-peer, independente de qualquer tecnologia centralizada, entidade comercial ou governo soberano. Pense nisso como uma internet de primeira curva, cada vez mais vulnerável a abusos e até mesmo ao colapso. Até o momento, ocupamos em grande parte a infraestrutura da internet. Toda a inovação e a ação foram focadas na camada de aplicação que fica por cima dela em aplicações web, como redes sociais ou comércio eletrônico. Com o desenvolvimento da blockchain, e particularmente com esta terceira geração, estamos começando a inovar nos protocolos de baixo nível, perguntando não se podemos construir uma aplicação web melhor, mas se podemos construir uma internet melhor. As implicações da web descentralizada são de fato radicais, na medida em que nos permite criar serviços automatizados, desintermediar os operadores existentes, permitir que as pessoas estabeleçam as suas próprias redes seguras de troca, capacitando-as de novas formas. A blockchain será uma parte central da web 3.0, mas a próxima geração da internet também verá a convergência da internet das coisas e da análise de big data. O processo fundamental em curso de dataficação será um aspecto fundamental para esta internet da próxima geração, à medida que instrumentamos cada vez mais os nossos mundos. Os dados fluirão de todas as fontes sobre tudo. Dataficação é o termo dado à nossa recém-descoberta capacidade de capturar como dados muitos aspectos do mundo em nossas vidas que nunca foram quantificados antes. Esse processo resulta no que chamamos de big data, grandes quantidades de dados não estruturados que podem ser explorados por métodos analíticos avançados para obter novos insights sobre o mundo que nos rodeia. Isto é importante no que diz respeito ao blockchain porque, em primeiro lugar, significa que teremos muitos dados confidenciais que desejaremos armazenar. Em segundo lugar, quantificaremos, contabilizaremos e trocaremos todos os tipos de valores que não fizemos ou não pudemos no passado. Em terceiro lugar, tal diversidade de fontes de dados combinados com análises avançadas, que podem encontrar correlações cruzadas e padrões dentro deles, podem fornecer uma nova fonte para verificar os dados que estão sendo inseridos no blockchain sem depender de uma autoridade centralizada para validação. A próxima geração da internet será muito mais inteligente. Considerando que a Web 1 era burra e a Web 2 era dinâmica, a Web 3 incorporará vários aspectos do aprendizado de máquina e da computação cognitiva como serviço à medida que for infundida em quase todos os aplicativos, tornando a Web verdadeiramente adaptável, responsiva e personalizada. Enquanto a Web 1 e a Web 2 tratavam em grande parte de pessoas trocando informações, na Web 3 e as máquinas ficarão online e a internet se tornará algo muito mais físico, à medida que bilhões de dispositivos e atuadores a conectarem a todos os tipos de coisas, de tratores a relógios e fábricas, e drones, permitindo-lhes interagir e coordenar máquina a máquina. O valor da internet das coisas não estará em tornar um dispositivo ou sistema inteligente, mas sim em permitir processos contínuos entre sistemas. Isto exigirá redes abertas que possam comunicar e coordenar componentes sob demanda em domínios, organizações e sistemas. A visão da internet das coisas não é ter as nossas vidas povoadas com milhares de coisas inteligentes, mas sim mudar o nosso mundo de coisas discretas para processos de serviço. Para fazer isso, estas tecnologias terão de comunicar de forma segura, peer-to-peer, alocando recursos de forma dinâmica, e isso exigirá algum tipo de infraestrutura distribuída e segura como a blockchain e também microeconomias. Isto está relacionado com o processo mais amplo de mudança, que surge à medida que avançamos para uma economia de serviços, que é a mudança dos produtos e da propriedade das coisas para o acesso a serviços a pedido. Por exemplo, em vez de possuir um carro, você simplesmente tem acesso a um serviço de compartilhamento de carros. Essa economia de uso temporário via serviços exige a formação de mercados sem atrito e trocas automatizadas que é o blockchain. Bem adequado para suporte também. Discutiremos num vídeo futuro estes componentes da próxima geração da internet, o blockchain, a internet das coisas e a análise avançada, cada um deles tecnologias muito poderosas que terão um efeito profundo na sociedade. Irão levar-nos muito mais longe neste novo mundo da era da informação, à medida que o poder muda de forma radical, das pessoas e instituições hierárquicas para as redes automatizadas e os algoritmos que as coordenam. Nas próximas décadas, cada vez mais dos nossos sistemas de organização migrarão para a internet, e esta tornar-se-á muito mais complexa do que hoje. Na Web 1 e na Web 2, desenvolvemos a internet de pequeno a grande porte por meio de uma arquitetura cliente-servidor que funcionou para centralizar a web em torno de grandes data centers. Mas a internet, depois da dataficação e de todos estes dispositivos de internet das coisas estarem online, não será grande. Será mais como o infinito. Você pode ir do pequeno ao grande centralizando, mas vai do grande ao infinito através da distribuição. E é isso que o blockchain pode fazer pela internet da próxima geração. Até agora neste curso, falamos amplamente sobre o blockchain como uma tecnologia, mas as tecnologias são apenas ferramentas que nos permitem fazer coisas. A parte interessante do blockchain é realmente o que ele permite em termos de novas formas de organização distribuída. Como observou um comentarista, o blockchain é uma tecnologia institucional, não uma tecnologia da informação. Há uma enorme diferença entre os dois. As revoluções institucionais são coisas que não acontecem com muita frequência. A tecnologia blockchain permite novas formas de organizações distribuídas em rede, algo que vai muito contra o nosso paradigma organizacional existente. E é isso que torna um pouco difícil para nós entendermos. O modelo organizacional da era industrial que herdamos hoje foi o da centralização, a fim de alcançar economias de escala através da produção em massa, reduzindo assim o custo unitário e proporcionando uma sociedade de massa. As tecnologias da era industrial favoreceram seletivamente a centralização da produção dentro de organizações fechadas e hierárquicas. A produção está em fábricas centralizadas, os sistemas de transporte estão centralizados em torno dos centros de transporte, a educação nas escolas e universidades, o entretenimento centralizado nas organizações de comunicação social e a governação centralizada nas organizações estatais, e assim por diante. A revolução da informação está em vias de nos levar para um novo mundo de redes distribuídas como o paradigma organizacional da era da informação. A combinação de redes de telecomunicações e de coordenação informatizada permite-nos substituir a gestão centralizada em hierarquias fechadas por redes abertas. À medida que a tecnologia subjacente amadurece, conseguimos converter cada vez mais sistemas que antes eram fechados e centralizados e gerí-los através de redes automatizadas. E o blockchain é apenas mais uma etapa nesse processo. Vimos isto com o surgimento de plataformas online como eBay, Uber ou Alibaba, redes sociais, blogs, etc., que construíram redes massivas de utilizadores que trocam bens e serviços. Mas estas plataformas ainda dependiam da organização centralizada para gerir a base de dados partilhada para a infraestrutura informática, para os algoritmos para transacções financeiras e para permitir a confiança e autenticação na rede. A web descentralizada leva essas plataformas um passo adiante, oferecendo um banco de dados compartilhado, aberto e seguro em que todas as partes podem confiar em um conjunto de protocolos para a troca segura de valor entre organizações e indivíduos. As plataformas peer-to-peer da web são redes abertas. Isso significa que eles não apenas otimizam dentro de uma determinada organização, mas podem permitir a coordenação entre setores inteiros. Na verdade, é por isso e como estão rapidamente suplantando as organizações fechadas. O que as organizações centralizadas permitiram foi a confiança, a cooperação e a coordenação dentro das organizações. Mas o que a blockchain permite é a confiança, a coordenação e a cooperação entre organizações e entre indivíduos. Se olharmos para a forma como a nossa sociedade e economia estão atualmente organizadas, veremos muitas organizações fechadas que são otimizadas internamente. Mas quando olhamos para o espaço interorganizacional, ele é extremamente ineficiente em muitas dimensões. Se observarmos a forma como as empresas se coordenam ao longo de uma cadeia de abastecimento, ou a forma como os Estados-nação interoperam no sistema político global, veremos que há uma enorme redundância e fricção causadas por descontinuidades. Um exemplo clássico disto é o sistema fronteiriço entre os Estados-nação e os procedimentos burocráticos para a obtenção de um visto para se deslocar de uma nação para outra, o que cria uma enorme fricção no espaço interorganizacional. E é porque essas organizações não têm uma infraestrutura interorganizacional eficaz para a colaboração e coordenação. Isto reduz enormemente a eficácia global destes sistemas e o resultado entregue para o utilizador final. Quando olhamos para dentro dessas organizações, elas parecem máquinas eficientes e bem lubrificadas, mas quando olhamos entre elas, todo o espaço é muito ineficiente. Todo o espaço é muito ineficaz na entrega de resultados globais. E isso faz parte da importância do blockchain porque fornece um banco de dados compartilhado e confiável entre organizações. Tem o potencial de mudar para a dinâmica da economia e da sociedade, desde a competição entre organizações centralizadas fechadas até a colaboração entre organizações, e reforçar significativamente as capacidades de trabalho através das fronteiras organizacionais. Os resultados disto seriam resultados sociais e econômicos globais muito mais eficientes. Na verdade, podemos notar que alcançar a coordenação entre organizações poderia resultar em saltos quânticos na obtenção de resultados e na nossa capacidade de enfrentar os principais desafios globais de hoje, como a degradação ambiental, onde a fraca infraestrutura institucional e interorganizacional existente ganhou pouca força. A este respeito, a blockchain tem o potencial de nos proporcionar não apenas melhorias incrementais, mas também capacidades muito maiores na sociedade através da colaboração dentro de ecossistemas inteiros. É precisamente esta coordenação entre organizações, indústrias, nações e pessoas que é necessária para fornecer os recursos necessários para enfrentar alguns dos desafios mais complexos da atualidade. E é precisamente isto que está significativamente ausente nas estruturas institucionais existentes devido às forças centralizadoras predominantes na era industrial. Vivemos em sociedades que são operadas por muitas organizações fechadas diferentes, muitas empresas diferentes, todas produzindo automóveis e competindo por cotas de mercado, muitos governos diferentes que se concentram nos interesses dos seus cidadãos em detrimento dos dos outros, muitos prestadores de cuidados de saúde, prestadores de transportes diferentes, etc. O resultado disso é uma enorme ineficiência e redundância quando considerado como um todo. Muitas empresas diferentes, todas recriando a roda dentro de suas próprias organizações e gastando enormes quantidades de tempo e energia na tentativa de ficar à frente de seus pares. Assumimos que este é o estado normal das operações, que de certa forma é apenas da natureza humana, mas na verdade é apenas uma função das estruturas institucionais que construímos ao longo dos últimos séculos. Como nos dirá a teoria dos jogos, as pessoas respondem aos incentivos e às forças socioeconômicas que atuam sobre elas. Na ausência de estruturas cooperativas, a concorrência é muitas vezes a estratégia ideal para indivíduos e organizações. Mas uma vez que existam estruturas institucionais que permitam a confiança e a coordenação entre os membros, a cooperação pode tornar-se uma estratégia muito mais viável para os agentes envolvidos. Como o blockchain permite esse banco de dados compartilhado e confiável que não pertence a nenhuma organização única, torna muito mais possível e viável para as organizações colaborarem em uma única solução ou fonte única e alcançarem resultados muito melhores para cada organização e para a economia como um todo. Como exemplo desta cooperação entre diferentes organizações fechadas, poderíamos pensar na concepção e construção de um edifício. Poderão haver muitas empresas diferentes envolvidas neste processo, todas criando seus próprios desenhos e diagramas para o edifício, tendo cada uma delas de contactar continuamente entre si para ceder, trocar e cruzar todas estas informações. Dada uma única base de dados partilhada, todos poderiam, embora todos, colaborar num único projeto do edifício, tornando o processo global muito mais eficiente, ao mesmo tempo que cada organização beneficiaria, portanto, os resultados globais seriam mais eficientes. Da mesma forma, o mesmo se aplica à identidade. Atualmente temos muitas cópias diferentes da nossa identidade espalhadas por muitas organizações, governos, redes sociais, funcionários, etc. Mas cada um deles tem apenas uma compreensão parcial de nós. Atualmente estamos recriando a roda para cada organização. Embora os dados e a reputação não se movam bem entre eles. Em vez disso, uma única identidade poderia ser criada no blockchain que pertence ao indivíduo, com cada organização contribuindo para esses dados enquanto trabalham juntas para criar um registro mais completo de identidade e reputação. Ao fazê-lo, passamos de todas essas fricções entre estas organizações fechadas para colaboração e sinergias entre elas, criando algo que é maior do que qualquer uma das partes que tinham antes. O mesmo para uma cadeia de suprimentos. Em vez de cada participante manter seus próprios documentos e registros durante cada etapa da cadeia de fornecimento, um único registro para o item poderia ser criado no blockchain, com cada organização contribuindo com suas informações para criar uma única fonte de verdade que seja acessível para todos conforme necessário, sendo ao mesmo tempo mais seguro do que ter registros separados em cada banco de dados centralizado. O resultado final desta nova tecnologia institucional é uma capacidade muito maior de colaboração interorganizacional e ecossistemas poderosos que são maiores do que a soma das suas partes. Dado que todos os nossos atuais sistemas de organização centralizados poderiam ser descentralizados desta forma utilizando a tecnologia blockchain, podemos ver como isso realmente poderia permitir uma reorganização da sociedade e da economia. As organizações dentro da sociedade raramente operam isoladamente. Funcionam como partes dos ecossistemas e o valor para a sociedade não é criado por ninguém, mas sim pelo fluxo de valor através do ecossistema. Não é a Apple que entrega nossos iPhones, é uma enorme cadeia de fornecimento global de centenas de organizações diferentes colaborando. Enquanto as nossas estruturas institucionais anteriores são otimizadas para organizações individuais, a blockchain otimiza o valor dentro de todo o ecossistema e, portanto, um valor potencialmente muito maior para a sociedade como um todo. A revolução da informação está a mudar o mundo de desligado para ligado. O gênio da hiperconectividade saiu da garrafa e a conectividade em praticamente todas as dimensões e está proliferando diariamente. Como consequência, os nossos sistemas de organização deixarão de ser baseados em estruturas e limites fixos e passarão a ser coordenados através de ligações. Em vez do controlo de componentes através de estruturas hierárquicas fixas, a organização emergirá da interacção e da troca de valor ao longo dessas interacções, permitindo que isso exija uma construção massiva de redes de informação seguras e sem atritos. Este blockchain global de computadores em nuvem Para compreender melhor como funciona bem esta base de dados partilhada que permite a colaboração interorganizacional. Como falamos, o blockchain é como outra camada da internet que permite registros e transações seguras e confiáveis entre pessoas que, de outra forma, não confiariam umas nas outras. A confiança está na tecnologia, no código de computador e na matemática, e não nas pessoas e nas instituições centralizadas. A este respeito, as pessoas por vezes falam sobre a blockchain como uma máquina de confiança na sua capacidade de permitir uma rede onde a confiança é criada por design e é incorporada no sistema automaticamente. Como o blockchain cria um banco de dados confiável, ele pode funcionar como um registro de armazenamento de valor em troca. Esses registros de valor e transações podem ser chamados de livros contábeis. Desde os tempos antigos, os livros constituíram a espinha dorsal das nossas economias, para registrar contratos e pagamentos de compra e venda de bens ou de troca de ativos como propriedades. Esses livros começaram como registros em pedra, tábuas de argila e papiro e, mais tarde, em papel, à medida que evoluíram para os livros contábeis que sustentam a contabilidade moderna. Esses livros permitiram a formação de moedas, o comércio, os empréstimos e a evolução do sistema bancário. Nas últimas duas décadas, porém, estes registros passaram para o domínio digital, à medida que salas inteiras de pessoas que trabalhavam para manter contas foram substituídas por computadores digitais, o que tornou possível o complexo sistema econômico global em que vivemos hoje. Este sistema de manutenção de registros está mais uma vez a ser revolucionado à medida que estes livros-razão estão mudando para uma rede global de computadores que é criptograficamente segura, rápida e descentralizada, o que chamamos de livro-razão distribuído ou tecnologia de livro-razão distribuído. Um livro-razão distribuído pode ser descrito como um livro-razão de quaisquer transações ou registros suportados por uma rede descentralizada de diferentes locais e pessoas, eliminando a necessidade de uma autoridade centralizada. Todas as informações do livro-razão são armazenadas com segurança e precisão por meio de criptografia e podem ser acessadas por meio de chaves e assinaturas criptográficas. Quaisquer alterações ou acréscimos feitos ao livro-razão são refletidos e copiados para todos os participantes em questão de segundos ou minutos. Os participantes em cada nó da rede podem acessar a gravação compartilhada pela rede e possuir uma cópia idêntica dela. Ao mesmo tempo, essas redes disponibilizam constantemente para exame uma trilha de auditoria completa do histórico da informação, que pode ser rastreada até o momento em que uma informação foi criada e cada participante da rede pode obter acesso simultâneo a uma visão comum da informação. Esses livros-razão podem ser usados para registro, rastreamento, monitoramento e transação de todas as formas de ativos, todos os registros de ativos, inventários e bolsas, incluindo todas as áreas da economia, finanças e moedas, ativos físicos, como carros e casas, e ativos intangíveis, como votos, ideias, saúde, dados, reputação, etc. Neste caso, a blockchain pode servir como repositório de registros públicos para sociedades inteiras, incluindo o registro de todos os documentos, eventos, identidades e ativos. Neste sistema, todas as propriedades poderiam tornar-se propriedades inteligentes. Esta é a noção de codificar cada ativo no blockchain com um identificador exclusivo, de modo que o ativo possa ser rastreado, controlado e trocado no blockchain. Por exemplo, os livros-razão distribuídos poderiam ser usados para substituir ou complementar todos os sistemas existentes de gestão de propriedade intelectual, pois podem registrar o conteúdo exato de qualquer ativo digital, como um arquivo, imagem, registro de saúde ou código no livro-razão, e fornecer a um identificador exclusivo na forma de valores RAS que discutimos anteriormente. Existem duas classes principais de livros-razão públicos distribuídos e livros-razão de permissão. O primeiro tipo é mantido por nós públicos e é acessível a qualquer pessoa. Bitcoin é um exemplo bem conhecido de blockchain público onde qualquer pessoa pode ler a cadeia, qualquer pessoa pode fazer alterações legítimas e qualquer pessoa pode escrever um novo bloco na cadeia. Ripple é um exemplo de blockchain permitido onde os criadores da rede determinam quem pode atuar como validadores de transações nessa rede. As plataformas de contabilidade distribuída em cada categoria têm seus próprios recursos exclusivos. Alguns são projetados para tipos específicos de aplicação e outros para uso mais geral. Por exemplo, na plataforma Corda DLT, que é um consórcio de mais de 70 das maiores instituições financeiras do mundo, a partilha de dados contábeis individuais é limitada às partes com uma necessidade legítima de saber, o que não é o caso das plataformas públicas. A tecnologia DLT pode ter um poderoso efeito de desintermediação, pois os dados podem ser colocados diretamente no banco de dados compartilhado pelos nós da rede. Não há mais necessidade de uma organização centralizada para fornecer este serviço. Um desenvolvedor pode criar um DLT em um blockchain e usar criptografia de chave pública privada para fornecer às pessoas espaço de armazenamento seguro nesse livro-razão, permitindo que as pessoas possuam seus próprios dados, o que cria um cenário muito diferente do mundo em que vivemos hoje. Atualmente, organizações centralizadas como o Google e o Facebook sugam todos os pequenos dados que deixamos para trás e os utilizam para nos fornecer anúncios personalizados, a partir dos quais geram suas receitas. Isto resulta num enorme desequilíbrio de poder na sociedade, onde organizações centralizadas, armadas com equipes de matemáticos e cientistas da computação, utilizam montanhas de dados para influenciar o comportamento das pessoas na compra dos produtos dos seus anunciantes. Os dados, que constituem um ativo muito valioso numa sociedade da informação e de importância crítica para enfrentar os principais desafios sociais, estão sendo utilizados contra nós de muitas maneiras, criando um obstáculo de que as sociedades estão cada vez mais conscientes. Num mundo de livros-razão distribuídos, as pessoas têm as suas próprias pequenas bases de dados na blockchain e podem possuir os seus próprios dados, dando-os às organizações para utilizarem quando e onde necessário, revertendo fundamentalmente a dinâmica atual e capacitando verdadeiramente os indivíduos. Os seus registros de saúde residem no seu registro de saúde e diferentes prestadores de cuidados de saúde podem acessar e atualizar esse único registro, mas apenas com a permissão do utilizador final, uma vez que os dados permanecem seus e eles escolhem quem pode ter acesso aos mesmos. Da mesma forma, quando as pessoas possuem seus próprios dados em um livro-razão distribuído, elas podem realizar transações diretamente ponto a ponto, como é o caso do Bitcoin. Com o sistema tradicional existente, quando você paga uma corrida de táxi com cartão de crédito, parece que você está pagando diretamente ao motorista, quando na verdade o que está acontecendo é que um registro de banco de dados pertencente ao meu banco está sendo debitado e um está sendo creditado banco de dados pertencente no banco da empresa onde o motorista trabalha. A este respeito, podemos notar que na nossa sociedade, os valores e os dados não pertencem realmente aos indivíduos o tempo todo. Eles estão mantidos atrás dos muros de alguma organização centralizada e dependemos deles para protegê-la e validá-la, criando enormes desequilíbrios de poder na sociedade. Em contraste com o blockchain do Bitcoin, o indivíduo possui um registro contábil e uma chave segura com a qual pode acessar seu registro. Quando enviam dinheiro, eles o enviam diretamente para o registro da outra pessoa. Ele simplesmente é debitado do seu registro e adicionado diretamente ao deles, ponto a ponto. Nenhuma organização centralizada mantém esses dados. A tecnologia de registro distribuído pode melhorar significativamente a transparência, reduzir a corrupção e melhorar a segurança, ao mesmo tempo que reduz os custos indiretos de auditoria, contabilidade e questões jurídicas. Atualmente, os registros de valor estão escondidos nas bases de dados de organizações centralizadas, onde são em grande parte inacessíveis para as suas muitas utilizações possíveis em outros sistemas. Estão abertos à manipulação por parte dos membros dessas organizações, o que gera corrupção, e por isso tende a ver todo tipo de regulamentação e requisitos legais que criam muitos custos indiretos. Somado a isso, são pontos de falha centralizados para fontes de dados críticas, já que grandes concentrações de dados valiosos se mostram muito atraentes para atores mal intencionados. Da mesma forma, é ineficiente atualizar e sincronizar constantemente os dados em muitos bancos de dados centralizados. Ao colocar as informações em um livro razão compartilhado, elas podem ser facilmente acessíveis e visíveis sob demanda, conforme necessário. Por ser a prova de falsificação, podemos remover muitos pontos de corrupção existentes e a necessidade associada de regulamentação. Da mesma forma, ele é protegido por redes distribuídas sem um único ponto de falha e continuamente sincronizado em todos os nós para criar uma única fonte de verdade para todos os usuários. Uma das principais inovações tecnológicas dos blockchains de segunda geração foi o desenvolvimento dos chamados contratos inteligentes. Contratos inteligentes são códigos de computador armazenados dentro de um blockchain que codifica acordos contratuais. Os contratos inteligentes são auto-executáveis, com os termos do acordo ou operação diretamente escritos em linhas de código armazenadas e executadas no computador blockchain. Um contrato no sentido tradicional é um acordo vinculativo entre duas ou mais partes para fazer ou não algo. Cada parte deve confiar nas outras partes para cumprir a sua parte da obrigação. Eles são um acordo escrito ou falado que se destina a ser aplicado por lei. Uma multiplicidade de diferentes acordos contratuais constitui as bases institucionais da nossa sociedade e economia modernas, que evoluíram desde os tempos antigos. Se pensarmos em algo aparentemente tão simples como um café servido em uma máquina de café, veremos que este processo é realmente possibilitado por uma enorme quantidade de acordos contratuais entre diferentes partes que lhes permitem cooperar na obtenção desse resultado. Contratos entre empregados e empregadores da cafeteria, contratos que proporcionam aos trabalhadores cobertura de saúde, contratos que asseguram a cafeteria, contratos entre fornecedores ao longo da cadeia de abastecimento, contratos entre proprietário e inquilino, etc. As nossas economias são alimentadas por um conjunto extremamente complexo de acordos contratuais, que são atualmente criados e aplicados por organizações centralizadas, como companhias de seguros e bancos, que são apoiados pela autoridade centralizada final no sistema, a nação, os estados, as instituições. As nossas sociedades e economias dependem quase completamente de organizações terceiras para manter e fazer cumprir esses acordos contratuais. Os contratos inteligentes apresentam o mesmo tipo de acordo para agir ou não, mas eliminam a necessidade de um terceiro confiável entre os membros envolvidos no contrato. Isso ocorre porque um contrato inteligente é definido pelo código do computador e executado ou aplicado pelo próprio código automaticamente, sem critério. Como tal, as blockchains, enquanto tecnologia de contratos inteligentes, podem eliminar a dependência de sistemas centralizados e permitir que as pessoas criem os seus próprios acordos contratuais que podem ser automaticamente aplicados e executados pelo código. Esses contratos inteligentes são descentralizados, pois não subsistem em um único servidor centralizado, mas são distribuídos e executados automaticamente em uma rede de nós. Isto significa que partes não confiáveis podem transacionar entre si de uma forma muito mais fluida, sem depender de terceiros para iniciar e manter as regras da transação. Da mesma forma, os contratos inteligentes permitem a autonomia entre os membros, o que significa que, depois de lançado e executado, um contrato e os seus agentes iniciadores não precisam de estar em contato adicional. Uma ilustração desse conceito é uma máquina de venda automática. Ao contrário de uma pessoa, uma máquina de venda automática opera algoritmicamente. Você fornece a entrada de origem do dinheiro e a seleção do produto que a máquina recebe e simplesmente executa uma regra automaticamente para produzir a saída pré-especificada. O mesmo conjunto de instruções será seguido sempre. Em todos os casos, quando você deposita dinheiro e faz uma seleção, o item é liberado. Não há possibilidade de a máquina não querer ou não ter vontade de cumprir o contrato, ou apenas cumprir parcialmente, desde que esteja funcional. Como outro exemplo, podemos pensar numa situação em que quatro pessoas juntam o seu dinheiro para fazer um investimento conjunto que lhes renderá juros. Um contrato inteligente poderia ser programado no blockchain para pegar qualquer interesse criado, dividi-lo em quatro e enviar cada valor para as carteiras correspondentes das diferentes partes interessadas. Um contrato inteligente é, na verdade, apenas uma conta no blockchain que é controlada por código e não por um usuário. Por estar no blockchain, é imutável. Isto significa que o código não pode ser alterado e, portanto, todos os participantes neste investimento podem ter a certeza de que receberão automaticamente a sua parte justa. O código dita como processo ocorrerá e nenhum indivíduo tem o poder de alterá-lo. Nenhum indivíduo, nenhuma organização, nenhum governo pode censurar, alterar ou manipular o contrato a este respeito. Costuma-se dizer que código é lei no sentido de que o código será executado de qualquer maneira. É claro que o código de computador já atua há algum tempo como lei. Por exemplo, à medida que os serviços se tornam online, cada vez mais nos deparamos com formulários web que controlam rigorosamente quais entradas são permitidas. Se quiser comprar um item no iTunes Estados Unidos, você precisará ter um cartão de crédito com endereço nos Estados Unidos. O sistema também garantirá isso, não permitindo que você conclua a compra com um endereço incorreto. Como outro exemplo, uma empresa de logística poderia usar contratos inteligentes para executar um código que diz que se eu receber dinheiro na entrega neste local, acionarei uma solicitação do fornecedor para estocar um novo item, já que o item existente acabou de ser entregue. Uma combinação de contratos inteligentes com propriedade codificada em blockchain nos dá a ideia de propriedade inteligente. Propriedade inteligente é simplesmente propriedade cuja propriedade é controlada através de acordos contratuais codificados em blockchain. A ideia principal da propriedade inteligente é controlar a propriedade e o acesso a um ativo, registrando-o como um ativo digital no livro Razão e conectando-o a um contrato inteligente. Em alguns casos, os ativos tangíveis do mundo físico poderiam literalmente ser controlados através do blockchain. Um exemplo desse sistema blockchain IoT é o Slowkit, uma fechadura conectada a um contrato inteligente no blockchain, que controla quando e quem pode abrir a fechadura. Isso permite que qualquer pessoa alugue, venda ou compartilhe sua propriedade sem a necessidade de intermediário. Com essas inovações, as vagas de estacionamento podem ser sublocadas sob demanda. As acomodações do Airbnb poderiam se tornar totalmente automatizadas, ou alguém com 20 bicicletas em Bangladesh poderia alugá-las. Com bloqueios de contrato inteligentes, a bicicleta pode desligar-se automaticamente se não for paga ou se for roubada. Depois poderia haver um sistema de depósito automático, ou da mesma forma, se a pessoa quisesse, poderia simplesmente pagar um determinado preço para comprar a bicicleta a qualquer momento. Como todos os algoritmos, os contratos inteligentes requerem valores de entrada e só atuam se determinadas as condições predefinidas forem atendidas. Quando um determinado valor é atingido, o contrato inteligente muda seu estado e executa os algoritmos predefinidos programaticamente, acionando automaticamente um evento no blockchain. Assim, o funcionamento do contrato global só pode ser tão bom quanto os dados introduzidos. Se dados falsos forem inseridos no sistema, resultados falsos serão gerados. Blockchains não podem acessar dados fora de sua rede e, portanto, exigem alguma forma de alimentação de dados confiável como entrada para o sistema. O que pode ser chamado de oráculo, que é um feed de dados fornecido por um serviço externo e projetado para uso em contratos inteligentes. No blockchain, os oráculos fornecem dados externos e acionam execuções de contratos inteligentes quando condições predefinidas são atendidas. Tais condições podem ser quaisquer dados como clima, temperatura, quantidade de itens em estoque, conclusão de um pagamento bem-sucedido, alterações nos preços no mercado de ações, etc. Um oráculo no contexto de blockchains e contratos inteligentes é então um agente que encontra e verifica ocorrências do mundo real e fornece essas informações a um blockchain para ser usado por contratos inteligentes. Oráculos são serviços de terceiros que não fazem parte do mecanismo de consenso do blockchain. Assim, seja um site de notícias ou um sensor, a fonte de informação precisa ser confiável. Como exemplo, poderíamos pensar em uma plataforma de apostas online baseada em blockchain que utiliza contratos inteligentes para executar pagamentos automaticamente a pessoas que fizeram apostas em jogos esportivos. O sistema de contrato inteligente teria então que ser conectado a um oráculo confiável para fornecer a pontuação das partidas. No momento, esse oráculo provavelmente teria que estar associado a alguma organização centralizada terceirizada de confiança, como um canal de esportes ou a Bloomberg, para os preços das ações. No entanto, no futuro, através da dataficação e da detecção generalizada da IoT, isto também poderá ser automatizado, dado o uso de análises avançadas usando oráculos automatizados que traem dados de uma infinidade de fontes e análises complexas para encontrar correlações cruzadas que fornecem uma garantia estatística de que, por exemplo, um determinado evento ocorreu ou não ocorreu. As vantagens dos contratos inteligentes são inúmeras. Em primeiro lugar, são automáticos, o que poderia eliminar o tempo e os custos associados à sua gestão e aplicação, tornando-os mais eficientes, pois podem ser mais baratos e mais rápidos para rodar. Através desta forma de automação, poderia ocorrer uma quantidade muito maior de trocas que de outra forma nunca teria acontecido. Desta forma, podemos ver como os livros-razão distribuídos e os contratos inteligentes são uma parte fundamental para permitir uma verdadeira economia de serviços onde a propriedade é substituída pela utilização temporária através do fornecimento de serviços a pedido. Em segundo lugar, poderiam reduzir a corrupção, uma vez que o código é transparente no seu funcionamento e executado automaticamente. Isto deixa pouco espaço para indivíduos ou organizações alterá-lo em seu benefício. Em terceiro lugar, podem reduzir a dependência de organizações centralizadas, uma vez que as pessoas podem ser capazes de estabelecer os seus próprios acordos contratuais entre pares, limitando assim o poder arbitrário das organizações centralizadas. Por último, também podem proporcionar certeza, uma vez que os contratos inteligentes garantem um conjunto muito específico de resultados que são pré-determinados, permitindo que todas as partes saibam exatamente o que irá acontecer. Mas aqui também residem algumas de suas limitações. Ao automatizarem a execução de um contrato, dependem de regras formais com contributos bem especificados e deixam pouco espaço para uma multiplicidade de eventualidades em que as regras possam necessitar de ser ligeiramente alteradas devido às circunstâncias imprevistas. Por exemplo, um carro que está sendo usado sob demanda e que opera por meio de um contrato inteligente pode simplesmente excluir o usuário se ele não tiver pago a conta e levaria pouco em conta o fato de que pode ser um uso emergencial de vida ou morte. No mundo real, muitos eventos imprevisíveis e imprevistos ocorrem e as regras, por vezes, precisam ser flexíveis e adaptáveis para serem acomodadas. Esta é uma vantagem de ter supervisão humana, uma vez que as pessoas são muito mais capazes de julgar tais circunstâncias e de responder adequadamente a eventualidades complexas e imprevistas. Portanto, o grau em que podemos automatizar os contratos é relativo ao tipo de ambiente em que operamos. E em situações mais complexas será muitas vezes necessário que exista alguma forma de órgão de governo para intervir quando necessário, o que cria novas complicações em torno da governança que ainda não foram resolvidas. O advento da plataforma Ethereum em 2015 funcionou para fornecer uma infraestrutura de computação virtual para executar aplicativos no blockchain. Essa nova forma de programa é chamada de aplicativo distribuído ou, abreviadamente, DApp. Ethereum foi a primeira plataforma de desenvolvimento para a construção de aplicações distribuídas. Era uma plataforma básica baseada em blockchain de uso geral, que é uma máquina virtual completa, o que significa que pode executar qualquer código de computador. Embora o Ethereum tenha sido a primeira e ainda maior plataforma para a construção de aplicações distribuídas, existem agora outras, como o Blockstack ou o EOS, que fornecem a infraestrutura subjacente para a construção de DApps. Nossa definição funcional de DApp é um aplicativo executado em uma rede de forma distribuída, com as informações dos participantes protegidas com segurança e as operações executadas de forma descentralizada em uma rede de nós. Os DApps utilizam código-fonte-aberto, operam de forma autônoma, com dados e registros armazenados criptograficamente em um blockchain. Em um nível técnico, o DApp é muito semelhante a um aplicativo da web normal, exceto que, ao contrário de um aplicativo da web normal, onde o código de backend é executado em um servidor centralizado, o DApp tem seu código executado em uma rede ponto a ponto distribuída. O ADAP pode ter código frontem e interfaces de usuário escritas em qualquer linguagem, assim como um aplicativo normal. Como tal, os DApps muitas vezes se parecerão muito com aplicativos normais e as pessoas em breve os usarão na próxima década, mesmo sem perceber. Como todos os aplicativos, os DApps executam funções específicas. Enquanto o Bitcoin é uma troca de valor descentralizada, uma aplicação descentralizada visa alcançar funcionalidade além das transações que apenas trocam valor. Muitos tipos de aplicativos descentralizados estão começando a surgir à medida que a tecnologia subjacente continua a progredir. Já podemos ver muitos DApps que apresentam alternativas aos populares aplicativos da web existentes. Provavelmente o DApp de maior sucesso até hoje é o CENIT. CENIT é um site de blog e rede social baseado no banco de dados blockchain CENIT. O conceito geral é muito semelhante a outros sites de blogs ou sites de notícias sociais como o Reddit, mas o conteúdo do texto é salvo em um blockchain. O uso de um blockchain permite comentários e postagens gratificantes com tokens seguros de valor. Dessa forma, os usuários podem ganhar moedas por suas postagens e comentários. Da mesma forma, para aplicativos de mercado existentes como eBay e CraisList, temos a versão descentralizada OpenBazaar. OpenBazaar é um projeto de código aberto que desenvolve um protocolo para transações de comércio eletrônico em um mercado totalmente descentralizado. Como o aplicativo conecta pessoas diretamente por meio de uma rede ponto a ponto, não custa nada baixá-lo e usá-lo. Ao contrário de sites como eBay ou Amazon, não há taxas para listar itens e nem taxas quando um item é vendido. OpenBazaar não é uma empresa como o eBay, mas um projeto de código aberto. Cada usuário contribui igualmente para a rede e controla seu próprio armazenamento e dados privados. Outro exemplo é o Sorgi.o, que é um aplicativo de armazenamento em nuvem descentralizado. Semelhante ao armazenamento Dropbox, é baseado na tecnologia blockchain e protocolos ponto a ponto para fornecer um sistema de armazenamento em nuvem seguro, privado e eficiente. O aplicativo incentiva os provedores de armazenamento e os conecta com quem precisa. Cada arquivo salvo no aplicativo é fragmentado, criptografado e espalhado pela rede até que você esteja pronto para usá-lo novamente. As chaves do banco de dados permanecem com os proprietários, o que significa que os dados não podem ser acessados por um provedor de nuvem centralizado. Existem muitos outros exemplos de DApps, mas o conceito geral pode ser aplicado a qualquer área que exija registros seguros e beneficie da descentralização. Essas aplicações são automatizadas, o que significa que podem operar com custo muito baixo ou até mesmo zero. Por causa disso, os DApps podem ser usados para perturbar a economia de plataforma existente, já que plataformas inteiras como Uber ou Airbnb podem eventualmente ser convertidas em DApps que são executados automaticamente sem a necessidade da plataforma centralizada. As vantagens dos DApps são que eles são totalmente automatizados, têm tolerância superior a falhas e execução sem confiança. Esses aplicativos descentralizados representam potencialmente a próxima geração de computação. Como o blockchain é um sistema seguro que permite uma rede confiável, ele é frequentemente descrito como um protocolo de troca de valor. A este respeito, as pessoas costumam dizer que o que a web fez pela troca de informações, o blockchain fará pela troca de valor. Tal como a web revolucionou a utilização e a troca de informações na sociedade, perturbando indústrias inteiras baseadas na centralização de informações, também a blockchain está preparada para fazer o mesmo no registro e na troca de todas as formas de valor quantificável. Essa ideia de valor está no cerne do blockchain. Se não houver valor envolvido no processo, então não há necessidade de confiança e não há necessidade de usar o blockchain. A visão da internet de valor é que qualquer quantidade de valor seja trocada tão rápida e fluidamente como a multimídia é hoje na web. Embora a multimédia possa circular por todo o mundo quase instantaneamente, um único pagamento de um país para outro é lento, caro e pouco fiável, demorando muitas vezes dias e envolvendo numerosos terceiros intermediários para validar e processar transações a um custo significativo. Assim, não é por acaso que a primeira utilização generalizada da blockchain foi para moedas, porque é a fonte mais imediata e óbvia de valor quantificado dentro da sociedade. No entanto, compreender verdadeiramente o potencial revolucionário desta tecnologia é compreender como o valor e a sua troca influenciam e regulam quase todos os aspectos do mundo, os assuntos humanos. Como consequência, o controlo de como o valor é definido, medido e trocado é uma fonte fundamental de poder e controlo dentro da sociedade, e tem sido assim desde as origens da civilização. Hoje, quase qualquer tipo de valor é definido, quantificado e regulado por organizações centralizadas, quer se trate de um governo nacional criando a sua própria moeda ou do papel de alguém dentro de uma hierarquia que define o estatuto econômico de alguém ou das roupas de marca, que usamos para sinalizar aos outros a nossa posição social, status e valor na sociedade. Contudo, a passagem para a sociedade em rede desloca o locus da organização de instituições fechadas para indivíduos e redes. A tecnologia blockchain é um elemento-chave que permite esse processo, criando um livro razão compartilhado onde as pessoas podem possuir seus próprios dados. Também permite uma mudança no locus do valor dentro da economia para o indivíduo nas redes. Num mundo de conectividade limitada, transparência limitada e confiança limitada entre pares, era necessário ter instituições terceiras para definir, quantificar e autenticar fontes de valor na sociedade e na economia. Mas num mundo de conectividade ponto-a-ponto generalizada, transparência e redes automatizadas confiáveis e de baixo custo, o valor pode ser definido através de uma negociação entre pares dentro de redes distribuídas. A ascensão das moedas digitais é apenas um exemplo disso. O que é surpreendente para muitas pessoas é que a maioria das principais moedas, como o dólar, o iene e o euro, não são lastreadas em nada. São apenas pedaços de metal, papel e lançamentos em uma conta bancária que recebem seu valor de todos. Simplesmente acreditar que eles têm valor e aceitá-los como meio de troca. E isso é tudo que é realmente necessário. As moedas e o dinheiro funcionam um pouco como as línguas, estão sujeitos a efeitos de rede para lhes conferir valor. Quanto mais pessoas concordam e entendem um idioma, mais valioso esse idioma específico tem como forma de comunicação. Dólares, renminbi, euros e bitcoin não têm valor intrínseco. Todos são protocolos sociais e representam apenas uma forma de apoiar os fluxos de valor entre os indivíduos. No passado, devido aos baixos níveis de conectividade entre pares fiáveis, exigimos que instituições centralizadas, como governos e bancos, iniciassem estas redes de troca de valor para as apoiar, regular e manter. E isso deu muito poder a essas organizações. Este é um aspecto crítico que a internet e o blockchain estão mudando. O blockchain nos permite criar redes de troca entre pares confiáveis e automatizadas. O que fortalece enormemente a capacidade das pessoas de negociar e definir valor por meio de trocas diretas entre pares. As pessoas podem agora configurar as suas próprias moedas com o valor da moeda, dependendo simplesmente de quantos outros estão dispostos a pagar por ela através de uma troca de rede automatizada entre pares. Mas a internet do valor é mais do que apenas moedas, porque o valor é, obviamente, um conceito muito mais amplo do que apenas a pura utilidade econômica. Ao falar sobre a internet de valor, é importante reconhecer que, a nível social, estamos a caminhar para uma economia de serviços pós-industriais. A concepção tradicional daquilo que a sociedade valoriza está a ser revista à medida que um novo conjunto de factores ambientais sociais entra novamente na equação. As pessoas estão cada vez menos satisfeitas com o conceito tradicional de PIB como a única métrica para avaliar o seu desempenho, e exigem cada vez mais a qualidade de vida real, o que, claro, gera um espectro mais amplo de valores para além da utilidade econômica. Nas últimas décadas, iniciamos cada vez mais o processo de monitorização e contabilização de diferentes formas de valor, quer se trate de obrigações verdes. Simplificando, a erosão e a perda de capital social e ambiental que ocorreram durante a era industrial estão a gerar um reconhecimento e uma consciência crescente das suas métricas de valor sobre o desempenho de uma sociedade, tendo cada vez mais em conta muitos mais parâmetros ambientais e sociais em combinação com o PIB. Junto com este reconhecimento da importância das diferentes formas de valor vêm também os meios técnicos para quantificá-las e trocá-las através do processo de dataficação. A tecnologia da informação permite nos medir, rastrear e trocar cada vez mais tipos de valor em incrementos cada vez menores. Curtidas no Facebook, atenção das pessoas, emissões de carbono, etc. Com a ascensão do Big Data e da IOT, estaremos quantificando e atribuindo valor a quase tudo, e o blockchain fornecerá infraestrutura em rede para rastrear e trocar todos esses micro e macro quanta de valor. Esta mudança da forma restrita de valor econômico que dominou na era industrial para um espectro mais amplo de valores que emerge numa sociedade pós-industrial é, possibilitada pelo sistema de contabilidade distribuída que suporta o que chamamos de economias simbólicas, onde podemos definir um token como uma medida de qualquer forma de valor e depois construir uma economia em torno disso. As economias simbólicas e a internet de valor baseiam-se na atual expansão dos mercados digitais provocada pela ascensão da economia de plataforma nas últimas décadas. Com a Web 2.0 iniciou-se o processo de expansão dos mercados para cada vez mais esferas da vida que antes eram organizadas através de coordenação centralizada. Após apenas cerca de 10 anos deste processo, o maior serviço de alojamento do mundo já não é uma organização centralizada como o Hilton. Agora é um mercado online. O mesmo se aplica à indústria de táxis. O mesmo se aplica ao comércio. Com 10 milhões de comerciantes e 440 milhões de utilizadores ativos, a rede Alibaba é agora considerada o maior retalhista do mundo após apenas 19 anos de existência. Os mercados são complexos. Eles normalmente exigem a agregação de grandes quantidades de informações e interações ponto a ponto. Sem a tecnologia, é muito mais viável conseguir a coordenação através de um modelo hierárquico centralizado. Mas à medida que quantificamos e contabilizamos cada vez mais áreas da vida, As redes baseadas em blockchain expandirão as capacidades dos mercados plug-and-play para todas as esferas de atividade sociais, econômicas, tecnológicas e ambientais. A internet de valor funcionará como infraestrutura para a emergência da economia de serviços que está atualmente a ocorrer nas economias pós-industriais. A mudança para uma economia de serviços resulta na conversão de produtos da era industrial em serviços. Considerando que o paradigma econômico baseado no produto tratava da produção e consumo de mais produtos medidos pelo PIB. A economia de um serviço tem a ver com o valor entregue. Um serviço é uma troca de valor. Você não obtém o produto, apenas obtém sua função e o valor que ele oferece. Como tal, todas as esferas da economia são redefinidas, afastando-se da concepção estática de unidades de produtos em direcção a uma troca de valor mais fluida. Você não compra o lift para instalar em seu prédio de escritórios, você o obtém como um serviço, pagando apenas pelo valor funcional que ele oferece. Em alguns escritórios agora nem compram os tapetes do chão. A função do tapete é entregue como um serviço e eles pagam apenas pelo valor trocado. A blockchain é uma infraestrutura-chave que permite esta economia de serviços, pois requer um rastreamento e troca de valor muito fluido, dinâmico e automático. A propriedade inteligente e os contratos inteligentes formarão a infraestrutura tecnológica que alimenta a economia de serviços, uma vez que operam em grandes redes de pares, alocando automaticamente recursos e processando os débitos e créditos financeiros das trocas de valor nos bastidores. Esta enorme mudança na nossa economia permite-nos reconceituar cada indústria para realmente questionar qual é o valor real que ela proporciona, e depois reconstruí-lo através da construção de mercados simbólicos em torno desse valor, onde qualquer pessoa pode participar na prestação do serviço. Com a Web 2.0 e a economia de plataforma, alargamos as capacidades dos mercados para que muito mais pessoas pudessem participar, como exemplificado pela Uber, permitindo a qualquer pessoa operar como motorista. No entanto, estes mercados estavam centralizados em torno dos operadores de plataforma e dependiam dos sistemas monetários tradicionais e do sistema financeiro para o processamento de transações. Na Web 3.0, os aplicativos blockchain funcionarão como mercados plug-end play automáticos distribuídos, onde incrementos extremamente pequenos de valor podem ser trocados diretamente entre pares com níveis muito altos de fluidez. Quando isto for aliado à IoT e à análise de dados, seremos capazes de acompanhar o valor real que as coisas proporcionam, O que nos ajudará a fazer a tão necessária mudança das nossas economias baseadas em produtos para uma economia de resultados que reflita melhor o valor subjacente que está sendo criados e trocados. O mundo está mudando rapidamente e a internet está a entrar rapidamente numa nova era tecnológica. À medida que a Web 2.0 dá lugar a um conjunto emergente de tecnologias blockchain, Esta próxima geração de tecnologias da internet construída sobre a blockchain oferece muitas inovações tecnológicas, econômicas e sociais interessantes, tais como moedas digitais, livros razão distribuídos, sistemas IoT blockchain que transformarão muitas indústrias, desde finanças e seguros até energia e cibersegurança. Mas provavelmente o que há de extraordinário nesta próxima geração da internet construída sobre a blockchain é que ela é, como observou um comentador, uma tecnologia institucional. No cerne das organizações sociais e de todas as formas de instituições está a questão de como trabalhamos juntos, trocando valor num ambiente confiável. O blockchain é uma tecnologia que permite confiança automatizada e troca de valor automatizada e sem atrito. Esta capacidade de automatizar o funcionamento básico das instituições sociais, aliada a uma maior interconectividade, significa que temos cada vez mais os meios tecnológicos para criar organizações massivas que sejam verdadeiramente distribuídas e automatizadas. Algo que nunca vimos antes e cujo potencial só é realmente limitado pela capacidade de cada um. Este potencial da blockchain para revolucionar as instituições sociais humanas é mais claramente demonstrado nas chamadas organizações autônomas distribuídas que nos dão uma visão do futuro. Embora as organizações verdadeiramente autônomas e descentralizadas sejam algo novo, também podem ser vistas como apenas mais um passo num processo milenar de evolução institucional. Um processo no qual passamos de organizações baseadas inteiramente nas características específicas dos seus líderes dentro de estruturas hierárquicas. Para a organização burocrática moderna, para a economia de plataforma de hoje, onde passamos para organizações semidistribuídas onde as empresas operam plataformas. Onde as regras são executadas automaticamente por código de computador. Na nossa atual economia de plataforma, construída sobre tecnologias web 2.0 ao longo da última década, as organizações são um híbrido de plataforma automatizada distribuída e organização empresarial centralizada gerida por pessoas. Plataformas como YouTube, Alibaba, WeChat, Upwork ou Uber representam uma combinação de plataforma digital centralizada operada por uma empresa privada e sistemas distribuídos gerados por usuários na plataforma, de centenas de milhões de usuários. No entanto, as coisas estão mudando rapidamente atualmente e a tecnologia web 2.0 que criou estas plataformas está a dar lugar a uma nova era na tecnologia web com a ascensão do blockchain. A tecnologia blockchain oferece a possibilidade de desintermediar essas plataformas, criando sistemas de organização totalmente distribuídos, sem a necessidade de uma organização centralizada que suporte a plataforma. Com a blockchain temos agora tecnologia para criar organizações verdadeiramente distribuídas à escala global, algo que anteriormente não tínhamos. Uma organização autônoma descentralizada, também chamada de D.A.O., é uma organização administrada por regras criadas por seus membros por meio de um processo de consenso e depois escritas em um conjunto de contratos executados por meio de código de computador, permitindo assim o gerenciamento automatizado de um sistema distribuído. No nível mais técnico, um D.A.O. é uma organização gerenciada por meio de regras codificadas em contratos inteligentes e executadas no blockchain. D.A.O. são comunidades de plataformas online com seus recursos organizados de acordo com regras previamente acordadas e definidas em seu código. D.A.O. é um software de código aberto capaz de ser modificado por meio do consenso dos membros. D.A.O. é um blockchain público que funciona como uma máquina virtual descentralizada para executar contratos ponto a ponto. D.A.O. são essencialmente um conjunto de contratos inteligentes complexos que se combinam para formar um conjunto de regras que gerenciam as operações de um grupo de membros e seus recursos. As organizações distribuídas baseiam-se em alguns princípios fundamentais para sua concepção, que em última análise, tentam apoiar um sistema de organização autossustentável através de ciclos de feedback locais, em vez de terem estruturas formais de gestão, monitorizando e coordenando a organização a partir de um ponto central. As organizações descentralizadas funcionam através de sistemas de sinalização, que são ciclos de feedback distribuídos como meio de alinhar o indivíduo com o grupo. As organizações distribuídas enfrentam um problema criando uma infraestrutura de cooperação feita através das interações locais entre os membros e sistemas de sinalização, que são projetados para criar um sistema auto-organizado. Um bom exemplo de um desses sistemas de sinalização seria o feedback que um comprador deixa para um vendedor no eBay, criando assim um sinal para outro sobre a confiabilidade do vendedor apenas por meio da interação ponto a ponto. No cerne dessas organizações distribuídas está a ideia de que os grupos têm a ver com valor medido por alguma forma de token. Com livros razão distribuídos, podemos criar mercados a partir de tokens que representem qualquer sistema de valores em que a organização se baseie. É esse sistema de token de valor e mecanismo de mercado que estão no cerne da organização. Eles regulam o sistema e definem a posição de qualquer pessoa dentro do grupo. Estas organizações distribuídas pretendem ser meritocráticas, ou seja, a posição de uma pessoa na organização é baseada no valor com que contribuiu, medido pelos outros membros com quem interagiu. O valor e a reputação correspondente que receberam através da interação com outros membros definem o seu status dentro da comunidade. Com tudo isso sendo codificado como tokens no blockchain. As organizações distribuídas tentam aproveitar a inteligência de muitas pessoas, recorrendo ao seu conhecimento local específico. Eles tentam evitar situações em que as pessoas sejam excessivamente influenciadas ou persuadidas por qualquer membro altamente influente. Eles tentam aproveitar uma diversidade de perspectivas de todos os membros. As organizações distribuídas tentam incorporar o processo de evolução na sua concepção, semelhante ao processo evolutivo que está incorporado na nossa economia de mercado. As organizações distribuídas funcionam através de um processo em que os membros criam o estoque de novas ideias, decisões ou iniciativas. Em seguida, os membros investem essencialmente seus tokens naqueles que acreditam ser mais viáveis e recebem recompensas se a iniciativa for benéfica para a organização. Imitando assim o processo de evolução, onde novas variedades são criadas e a seleção é realizada com base na sua contribuição para toda a organização. As organizações autônomas distribuídas estão ainda na sua infância. Eles ainda são apenas experimentais. Não só nos faltam as soluções de software acabadas, como ainda nos falta em muitos aspectos. Alguma ciência básica necessária para compreender toda a dinâmica através da qual os sistemas sociais auto-organizados podem funcionar de uma forma estável, segura e sustentável. Há muitas coisas que podem correr mal com sistemas sociais mal concebidos. Uma das primeiras organizações autônomas distribuídas em grande escala foi recentemente hackeada ao custo de milhões de dólares. Ainda estamos na fase experimental de tentar compreender exatamente todos os parâmetros e dinâmicas que são necessários para tornar um sistema social auto-regulado e, depois incorporá-los no software. Dito isto, já existem vários sistemas distribuídos para gestão organizacional, como Backfeed ou Colony sendo os exemplos mais citados. Embora tais sistemas ainda sejam de natureza experimental, o seu potencial não deve ser subestimado, e eles só crescerão à medida que a tecnologia subjacente se desenvolver e a nossa compreensão dos sistemas auto-organizados distribuídos amadurecer. A blockchain e os novos modelos distribuídos de governação podem desempenhar um papel importante no fornecimento de confiança, infraestrutura, plataformas e soluções organizacionais prontas a utilizar para sistemas sociais massivos, o tipo que seria necessário para desenvolver instituições globais funcionais. O mundo está mudando rapidamente e a internet está entrando rapidamente em uma nova era tecnológica, à medida que a Web 2.0 abre caminho para um conjunto emergente de tecnologias de blockchain. Esta próxima geração de tecnologias de internet construídas no blockchain oferece muitas inovações tecnológicas, econômicas e sociais interessantes, como moedas digitais, livros razão distribuídos, sistemas de IoT de blockchain que transformaram muitas indústrias, de finanças e seguros à energia e segurança cibernética. Mas provavelmente o mais extraordinário sobre esta próxima geração da internet construída no blockchain é que ela é, como um comentarista observou, uma tecnologia institucional. No cerne das organizações sociais e de todas as formas de instituições está a questão de como trabalhamos juntos trocando valor dentro de um ambiente confiável. O blockchain é uma tecnologia que permite a confiança automatizada e a troca de valor automatizada e sem atrito. Esta capacidade de automatizar o funcionamento básico das instituições sociais, juntamente com o aumento da interconectividade, significa que temos cada vez mais os meios tecnológicos para criar organizações massivas que são verdadeiramente distribuídas e automatizadas, algo que nunca vimos antes e cujo potencial é realmente limitado apenas pela imaginação. Esse potencial do blockchain para revolucionar as instituições sociais humanas é mais claramente demonstrado no que chamamos de organizações autônomas distribuídas, que nos dão uma visão do futuro. Embora organizações verdadeiramente autônomas e descentralizadas sejam algo novo, elas também podem ser vistas como apenas mais um passo em um processo milenar de evolução institucional. Um processo no qual passamos de organizações baseadas totalmente nas características específicas de seus líderes dentro de estruturas hierárquicas, para a organização burocrática moderna, para a economia de plataforma de hoje, onde mudamos para organizações semidistribuídas onde as empresas operam plataformas, onde as regras são executadas por código de computador automaticamente. Em nossa atual economia de plataforma, que foi construída em tecnologias Web 2.0 na última década, as organizações são um híbrido de plataforma automatizada distribuída e organização empresarial centralizada gerenciada por pessoas. Plataformas como YouTube, Alibaba, WeChat, Upvoco ou Uber representam uma combinação de plataforma digital centralizada operada por uma empresa privada e sistemas distribuídos gerados pelo usuário construídos na plataforma por centenas de milhões de usuários. No entanto, as coisas estão mudando rapidamente atualmente, e a tecnologia Web 2.0 que criou essas plataformas está abrindo caminho para uma nova era na tecnologia da Web com o surgimento do Blocketing. A tecnologia Blocketing oferece a possibilidade de desintermediar essas plataformas criando sistemas de organização totalmente distribuídos sem a necessidade de uma organização centralizada dando suporte à plataforma com o Blocketing. Agora temos a tecnologia para criar organizações verdadeiramente distribuídas em escala global, algo que antes não tínhamos. Uma organização autônoma descentralizada, também chamada de DÃO, é uma organização que é administrada por regras que são criadas por seus membros por meio de um processo de consenso e, em seguida, escritas em um conjunto de contratos que são executados por meio de código de computador, permitindo assim o gerenciamento automatizado de uma organização distribuída. Em um nível mais técnico, uma DÃO é uma organização que é administrada por meio de regras codificadas em contratos inteligentes e executadas no Blocketing. DÃO são comunidades de plataforma online com seus recursos organizados de acordo com regras acordadas previamente definidas em seu código. DÃO são um software de código aberto capaz de modificação por meio de consenso de membros. Atualmente, elas são possíveis devido ao desenvolvimento do Ethereum. Ethereum é um Blocketing público que funciona como uma máquina virtual descentralizada para executar contratos ponto a ponto. DÃO são essencialmente um conjunto de contratos inteligentes complexos que se combinam para formar um conjunto de regras que gerenciam as operações de um grupo de membros e seus recursos. Organizações distribuídas são baseadas em alguns princípios básicos para seu design que, em última análise, tentam dar suporte a um sistema de organização autossustentável por meio de lopes de feedback locais. Em vez de ter estruturas formais de gerenciamento monitorando e coordenando a organização a partir de um ponto central, organizações descentralizadas trabalham por meio de sistemas de sinalização que são lopes de feedback distribuídos como meios para alinhar o indivíduo com o grupo. Organizações distribuídas abordam um problema criando uma infraestrutura de cooperação feita por meio de interações locais entre membros e sistemas de sinalização que são projetados para criar um sistema auto-organizado. Um bom exemplo de um desses sistemas de sinalização seria o feedback que um comprador deixa para um vendedor no eBay, criando assim um sinal para outros sobre a confiabilidade do vendedor por meio apenas da interação peer-to-peer. No cerne dessas organizações distribuídas está a ideia de que os grupos são sobre valor medido por alguma forma de totem. Com livros razão distribuídos, podemos criar mercados a partir de tokens que representam qualquer sistema de valor em que a organização se baseia. É esse sistema de token de valor e mecanismo de mercado que estão no cerne da organização. Eles regulam o sistema e definem a posição de qualquer pessoa dentro do grupo. Essas organizações distribuídas visam ser meritocráticas. Ou seja, a posição de uma pessoa na organização é baseada no valor que ela contribuiu, medido pelos outros membros com os quais ela interagiu. Seu valor e a reputação correspondente que ela recebeu por meio de sua interação com outros membros definem seu status dentro da comunidade, com tudo isso sendo codificado como tokens no blockchain. As organizações distribuídas tentam aproveitar a inteligência de muitas pessoas aproveitando seu conhecimento local específico. Elas tentam evitar situações em que as pessoas sejam excessivamente influenciadas ou persuadidas por qualquer membro altamente influente. Elas tentam aproveitar uma diversidade de perspectivas de todos os membros. As organizações distribuídas tentam incorporar o processo de evolução em seu design, semelhante ao processo evolutivo que é construído em nossa economia de mercado. Organizações distribuídas trabalham por meio de um processo em que os membros criam um estoque de novas ideias, decisões ou iniciativas. Então os membros essencialmente investem seus tokens naquelas que eles acreditam ser mais viáveis e recebem recompensas se a iniciativa for benéfica para a organização, imitando assim o processo de evolução em que novas variedades são criadas e a seleção é realizada com base em sua contribuição para toda a organização. Organizações autônomas distribuídas estão muito em sua infância. Elas ainda são apenas experimentais. Não apenas nos faltam as soluções de software realmente acabadas, mas, de muitas maneiras, ainda nos faltam algumas das ciências básicas necessárias para entender a dinâmica completa por meio da qual os sistemas sociais auto-organizados podem funcionar de forma estável, segura e sustentável. Há muitas coisas que podem dar errado com sistemas sociais mal projetados. Uma das primeiras organizações autônomas distribuídas em larga escala foi recentemente hackeada ao custo de milhões de dólares. Ainda estamos na fase experimental de tentar entender exatamente todos os parâmetros e dinâmicas necessários para tornar um sistema social autorregulado e, em seguida, incorporá-los ao software. Dito isto, já existem vários sistemas distribuídos para gestão organizacional, sendo o backfade ou como anos exemplos mais citados. Embora tais sistemas ainda sejam experimentais por natureza, seu potencial não deve ser subestimado e ele só crescerá à medida que a tecnologia subjacente se desenvolve e nossa compreensão dos sistemas auto-organizados distribuídos amadulhece. O blockchain e os novos modelos distribuídos de governança podem desempenhar um papel importante no fornecimento da infraestrutura de confiança, das plataformas e soluções organizacionais prontas para o uso para sistemas sociais massivos, o tipo que seria necessário para desenvolver instituições globais funcionais. A tecnologia blockchain tem relevância para quase todas as áreas, mas devido à sua natureza como um protocolo de troca de valor seguro, os mais facilmente identificáveis estão as finanças, negócios e economia. Assim como em outras áreas, o blockchain tem a capacidade de descentralizar a atividade econômica, criando redes de troca distribuídas ponto a ponto e, ao fazê-lo, expandir muito o escopo e a extensão dos mercados econômicos e das finanças. Com os desenvolvimentos contínuos da globalização econômica, estamos no processo de uma expansão massiva da economia global de troca. Desde a queda do muro de Berlim, mais de 100 países entraram na economia global e a classe média global está crescendo rapidamente. Já cerca de 140 milhões de pessoas estão se juntando à classe média anualmente, até 2030. Ela será mais que o dobro de seu tamanho, de pouco mais de 2 bilhões hoje para quase 5 bilhões, de acordo com a Reuters. Embora estejamos todos nos conectando por meio da urbanização e das telecomunicações, muitos continuam excluídos da economia global formal. A web distribuída nos oferece a capacidade de conectar indivíduos e pequenas organizações diretamente à economia global, expandindo enormemente suas oportunidades de desenvolvimento econômico. O blockchain tem muitas aplicações para habilitar a economia global de troca, incluindo sua capacidade de estabelecer direitos de propriedade onde antes não havia nenhum, em habilitar a procedência da cadeia de suprimentos. O primeiro componente para habilitar a troca e os desenvolvimentos econômicos é a capacidade de definir e fazer cumprir os direitos de propriedade. Nesse aspecto, Hernando de Soto tem sido um economista preeminente em destacar a importância da propriedade no desenvolvimento econômico. A principal mensagem do trabalho de Soto é que nenhuma nação pode ter uma economia de mercado forte sem participação adequada em uma estrutura de informações que registre a posse de propriedade e outros ativos econômicos. A atividade econômica não registrada resulta em muitos pequenos empreendedores que não têm acordos legais de sua propriedade, dificultando a obtenção de crédito, a venda de seus negócios ou a expansão. Eles não podem buscar soluções legais para conflitos comerciais no tribunal, pois não têm propriedade legal. A falta de informações sobre a renda impede que os governos coletem impostos e atuem no bem-estar público. Como ele escreve, a existência de tal exclusão massiva gera duas economias paralelas, uma legal e outra extranlegal. Uma minoria de elite desfruta dos benefícios econômicos da lei sobre a globalização, enquanto cinco sextos da humanidade estão presos da pobreza, sem direitos de propriedade e acesso a acordos formais para permitir a troca. As tentativas tradicionais de cima para baixo têm sido custosas para implementar em larga escala e não têm tido sucesso em aumentar os direitos de propriedade globais. Uma abordagem de baixo para cima, em vez disso, segue um processo em que as reivindicações são feitas por indivíduos, verificadas pelos afetados, alegadas pela comunidade e, então, levadas à autoridade legal. O registro digital monitorado pelo usuário do blockchain é um tipo de ferramenta que permite que as comunidades se sirvam diante de governos que não respondem. Como exemplo disso, podemos tomar Honduras, um país com quase 60% de suas terras sem documentos, e um registro de terras artesanal antiquado que permitiu que burrocratas supervisionassem apreensões de terras para seu uso pessoal, com uma total falta de responsabilização. Sob pressão estrangeira, um registro digital para o país usando tecnologia blockchain está sendo construído nos próximos anos, o que permitirá que o povo de Honduras mude para o sistema com os recursos de autoverificação do blockchain. As cadeias de suprimentos são uma das principais áreas em que o blockchain encontrou a aplicação, em grande parte devido ao fato de envolverem muitas organizações diferentes. Aqui, ele funciona para melhorar a colaboração criando um único banco de dados e fonte de verdade. Ele pode reduzir fraudes e corrupção, automatizar processos manuais e controlar problemas de autenticação e confiança, tornando que atualmente são cadeias de suprimentos obscuras transparentes e visíveis para os usuários finais. Com a tecnologia blockchain, podemos obter uma visão muito lasgranular de toda a cadeia de suprimentos. Poderíamos registrar coisas como todos os dados de fabricação para uma montagem de aeronave onde todos os elementos estão ou os subsistemas estiveram, em sua jornada desde o fabricante original até a integração na aeronave final. A capacidade de hash e registro de data e hora do blockchain significa que podemos registrar exatamente quem faz o quê, o ativo ao longo de seu ciclo de vida, com todas as partes tendo acesso e sendo capazes de confiar nesses dados. Atualmente, as cadeias de suprimentos para muitas organizações são muito complexas e opacas, dado o fato de que elas têm muitas camadas, com muitas partes diferentes envolvidas. Quando algo dá errado, como um supermercado descobrindo contaminação de alimentos, pode levar semanas para que eles vasculhem as camadas complicadas para descobrir exatamente de onde veio o problema. Com o registro de blockchain, você pode saber essas informações quase imediatamente. Uma empresa sediada em Londres chamada Venedir colocou mais de 1,6 milhão de diamantes em um blockchain. As entradas no registro digital incluem dezenas de atributos para cada diamante, incluindo a cor do que late seus números de certificado que podem ser inscritos na pedra por laser. Eles fazem isso para garantir que não haja diamantes falsos, diamantes sintéticos ou diamantes de sangue entrando na cadeia de suprimentos. Assim, efetivamente, o varejista pode ter certeza da trilha de auditoria completa ou da procedência dos diamantes que está comprando e, portanto, aumentar o valor líquido desse diamante por meio da melhoria da confiança e da transparência. Há muitos outros exemplos de casos de uso da cadeia de suprimentos em setores baseados em produtos, pois as vantagens para as empresas são bastante claras. A confiança entre as partes aumenta porque todos sabem quem fez o que com cada ativo à medida que ele passa por seu ciclo de vida. Todos, incluindo o usuário final, podem saber quem é o proprietário de cada ativo, onde ele está geograficamente. Portanto, toda a cadeia de suprimentos se torna muito mais eficiente e transparente. Da mesma forma, muitas atividades regulatórias ao longo da cadeia de valor que atualmente consomem tempo e são caras podem ser automatizadas. Por exemplo, para mover contêineres por um porto de embarque, você precisa de um documento em papel chamado carta de crédito. O processamento deste documento, desde a emissão até a aprovação, geralmente leva de 7 a 10 dias. Um navio da África para a Europa pode exigir uma pequena pilha de documentos em papel. A empresa de transporte Maes Lienes tem participado de uma prova de conceitos com a Universidade de Copenhague para digitalizar o conhecimento de embarque, permitindo que o tempo de transação seja reduzido para menos de 4 horas no final do processo da cadeia de suprimentos. No comércio, o blockchain pode permitir trocas de valor sem atrito. Plataformas de comércio blockchain ponto a ponto como o OpenBazaar conectam pessoas diretamente em redes ponto a ponto. Ele não requer um intermediário, o que significa que não há taxas de plataforma e pagamentos sendo compensados via Bitcoin. Os dados são distribuídos pela rede em vez de armazenados em um banco de dados centralizado. Cada usuário contribui para a rede igualmente e tem controle sobre seu próprio armazenamento e dados privados. Configurar uma loja OpenBazaar é bem simples. Você só baixa o programa, executa o instalador e pode ter seus itens listados em minutos. Da mesma forma, a rede tem um sistema de proteção contra fraudes por meio de um sistema de custódia distribuído e custódia de múltiplas assinaturas, onde compradores e vendedores concordam com um terceiro plano ente confiável para manter os fundos. As aplicações da tecnologia blockchain para finanças são únicas para o escopo deste curso. Aqui, vamos apenas tocar no assunto de liberação de pagamento. Os bancos tradicionais passaram séculos construindo estruturas físicas para distribuição de finanças em papel, focadas em edifícios e humanos, e então eles aplicam tecnologia em cima disso. Embora o back-end continue extremamente complicado, compensar uma simples transação de cartão de crédito ou a compra de um título requer que ele passe por meia dúzia de intermediários. Leva dias e é caro realizar uma atividade muito simples de pagar alguém. Uma pira inteira de coisas complicadas tem de acontecer, geralmente em diferentes pontos do planeta. Os pavimentos globais com cartão de crédito representam 7,7 trilhões de dólares por ano, com os usuários pavendo centenas de bilhões de dólares em taxas. Ao mesmo tempo, muitos permanecem presos fora deste sistema financeiro formal pela primeira vez na história da humanidade. Duas ou mais partes, sejam elas empresas ou indivíduos que podem nem se conhecer, podem firmar acordos, fazer transações e construir valor sem depender de intermediários. Em um mundo onde os pagamentos podem acontecer ponto a ponto, tão simples quanto enviar um e-mail com a confiança e as transações sendo tratadas automaticamente, transferir dinheiro ao redor do mundo é tão simples quanto atualizar dois registros em um blockchain. À medida que os pagamentos se tornam digitais nas próximas décadas, ninguém mais paga por nada. Isso simplesmente acontece ao redor deles como débitos e créditos digitais em livros razão distribuídos. As aplicações do blockchain para finanças são numerosas no fornecimento de uma estrutura para dar suporte aos mercados de capital para um novo modelo de capital de risco na forma de ofertas iniciais de moedas para mercados de previsão. Mas entrar nisso seria o assunto de um curso totalmente diferente. Assim como a web nivelou o campo de jogo para a troca de informações e comunicações, de modo que agora a mesma largura de banda de conectividade entra no centro financeiro de Londres como na costa leste da África, o presidente da América tem o mesmo iPhone que o trabalhador imigrante no sul da China. Da mesma forma, ao adicionar uma camada de confiança automatizada e construir plataformas de mercado, a tecnologia blockchain oferece a possibilidade real, como nunca antes, de realmente alcançar o que antes eram as bordas da economia global e conectar diretamente essas pessoas à mesma plataforma de troca que todos os outros. Assim como usar o blockchain para expandir os sistemas de contabilidade da nossa economia global para incorporar capital natural é essencial para permitir a sustentabilidade ambiental. Também usar o blockchain como uma infraestrutura para expandir as oportunidades da economia de mercado global para todos é essencial para permitir a sustentabilidade social por meio da inclusão. Plataformas habilitadas para blockchain online podem fornecer as ferramentas para nos levar de um mundo de economia de gotejamento para um mundo de economia de gotejamento para cima. À medida que avançamos neste mundo de conectividade e redes, um novo paradigma tecnológico está surgindo. É chamado de Internet das Coisas, ou IOT para abreviar. O paradigma tecnológico da era industrial era de máquinas, sistemas mecanizados autônomos que eram de natureza física, monofuncionais e mecanizados. É um mundo de tecnologias isoladas e não responsivas, cada uma das quais o usuário final tem que gerenciar separadamente. O paradigma tecnológico da era da informação é de serviços. É um mundo onde tecnologias de componentes individuais são instrumentadas e conectadas entre grandes redes de dispositivos que podem se comunicar ponto a ponto, adaptar-se e auto-organizar-se em torno das necessidades do usuário final para fornecer um serviço perfeito. Uma das melhores ilustrações disso é a cidade inteligente, onde diferentes sistemas não existem mais em CIROS, mas são interconectados e organizados em torno das necessidades do usuário final por meio de redes de informações. A Internet das Coisas é uma jornada que estamos apenas começando. Ao longo das próximas décadas, bilhões de dispositivos ficarão online. A quantidade de dados que a Internet precisa manipular aumentará enormemente à medida que vastas redes de dispositivos e máquinas se comunicam continuamente entre si para coordenar processos de produção para transporte e logística, construção, controle climático, etc. Isso exigirá uma infraestrutura de que vai muito além das capacidades existentes da Internet em termos de lidar com grandes quantidades de dados seguros, comunicações seguras, transações e microtrocas automatizadas de valor entre sistemas e dispositivos das bordas das redes. Isso é parte do que a próxima evolução da Internet terá que lhe dar. Um mundo de mais de 20 bilhões de dispositivos, transmitindo dados constantemente fazendo microtrocas seguras entre si, ponto a ponto. Simplificando, este mundo de uma infraestrutura de IoT totalmente desenvolvida para nossas economias será um sistema quase inimaginavelmente complexo. Podemos pensar sobre os problemas aqui em três dimensões. Primeiro, os gargalos criados pelos sistemas de IoT baseados em nuvens existentes. Segundo, problemas em torno dos riscos de segurança de sistemas centralizados. Terceiro, permitir a alocação dinâmica automatizada de recursos entre máquinas. Atualmente, os sistemas de IoT geralmente dependem de uma arquitetura centralizada, onde as informações são enviadas do dispositivo para uma nuvem proprietária, onde os dados são processados usando análises, então, enviados de volta para esses pequenos dispositivos de IoT para coordená-los. Como acontece com todos os sistemas centralizados, isso só escala até certo ponto. Em um mundo de redes complexas, você precisa ter muito mais processamento e coordenação acontecendo nas bordas da rede, com a coordenação ocorrendo ponto a ponto para reduzir os gargalos e vulnerabilidades de segurança centralizadas. Para escalar, você precisa ser capaz de tomar decisões localmente, processar os dados localmente e também ser capaz de compartilhar recursos localmente entre dispositivos sob demanda. Da mesma forma, a segurança é, obviamente, um grande problema com a internet das coisas. Cada vez mais, estamos conectando nossa infraestrutura crítica às redes de IoT, um bom exemplo sendo o desenvolvimento da rede inteligente ou sistemas de coordenação de transporte urbano. O blockchain é promissor para a segurança da IoT pelos mesmos motivos pelos quais funciona para criptomoedas. Ele fornece garantia de que os dados são legítimos e o processo pelo qual os dados são colocados no banco de dados é bem definido. Uma abordagem descentralizada para redes de IoT poderia resolver muitos problemas atuais. Adotar um modelo padronizado de comunicações ponto a ponto para processar centenas de bilhões de transações entre dispositivos reduzirá significativamente os custos associados à instalação e manutenção de grandes data centers centralizados. E reduzirá a computação e o armazenamento necessários nos bilhões de dispositivos que formarão esta rede global de IoT. Da mesma forma, evitará que falhas em qualquer nó único na rede deslida em todo o sistema. As soluções de IoT de blockchain podem permitir mensagens seguras e confiáveis entre dispositivos em redes de IoT. Nesse modelo, o blockchain tratará as trocas de mensagens entre dispositivos de forma semelhante as transações financeiras em uma rede Bitcoin, garantindo sua validade. Assim como uma economia monetária permite uma alocação melhor, mais rápida e mais eficiente de recursos em escala humana, as redes de blockchain podem fornecer um sistema robusto e descentralizado para lidar com esses mesmos problemas no nível micro de dispositivos e máquinas individuais. A internet das coisas vai precisar de sistemas de micropagamento onde os dispositivos possam pagar automaticamente sob demanda com base nos recursos que consonem. Isso não funcionará com altas taxas de transação ou tendo que esperar que terceiros centralizados autentiquem as transações. Nós realmente queremos tornar possível para uma máquina que tenha excesso de capacidade ou excesso de recursos, como por exemplo, capacidade computacional, armazenamento ou eletricidade, ser capaz de vender isso para outra máquina que precise disso sob demanda, permitindo assim um sistema de balanceamento de carga eficiente. Um exemplo que é frequentemente dado disso são veículos autônomos negociando automaticamente a passagem de rodovias. Digamos, por exemplo, um veículo que está com pressa pagando outros carros para deixar o passar primeiro. A coordenação de entregas aéreas por drones é outro caso de uso potencial para micropagamentos de dispositivo para dispositivo, onde os drones podem pagar uma estação de recarga solar pertencente a outra pessoa para serem carregados com eletricidade. A internet das coisas é sobre redes de tecnologia que fornecem serviços onde qualquer dispositivo que pode contribuir para o funcionamento geral da rede será capaz de se conectar automaticamente a essa rede, oferecendo suas capacidades e recebendo tokens em troca. Esse tipo de ambiente de computação precisa de uma forma de camada de inovação sem permissão onde qualquer um pode começar a participar e contribuir para qualquer rede, seja fornecendo uma impressora 3D dentro de uma rede de manufatura, uma bicicleta em uma rede de transporte ou um quarto em uma rede de acomodação. Um dispositivo conectado será capaz de fornecer serviços e receber pagamentos pelo trabalho realizado que são automaticamente creditados na carteira do proprietário ou mesmo na carteira do dispositivo. Isso criará todos os tipos de problemas de segurança, privacidade e financeiros que o blockchain é bem adequado para habilitar, pois os dados podem residir com o dispositivo final e disponibilizados apenas quando e conforme necessário, evitando assim problemas de segurança centralizados. Um exemplo disso é a rede DAV, que significa Veículos Autônomos Decentralizados. BAV é uma plataforma blockchain atualmente em desenvolvimento que permite a qualquer pessoa comprar ou vender serviços de transporte autônomo em um mercado descentralizado. Esta plataforma se integra a qualquer veículo autônomo, permitindo que esses veículos descubram, se comuniquem e realizem transações entre si usando o token digital chamado DAV. As pessoas podem ganhar tokens DAV fornecendo serviços de transporte. Um carro autônomo poderia levar passageiros quando seu dono não precisasse deles, ou um drone poderia ajudar com parte de um serviço de entrega. Tecnologias distribuídas como o blockchain são um elo perdido para resolver as preocupações de escalabilidade, privacidade e confiabilidade na internet das coisas. Mas é claro que a infraestrutura de blockchain do presente nunca conseguirá atender à demanda necessária. Novas e mais eficientes redes de blockchain terão que evoluir. Um dos projetos mais promissores a esse respeito é o IOTA, que visa ser o protocolo de rede distribuída que permite essa economia de máquina. A principal inovação por trás do IOTA é o que eles chamam de TANGLE. Um novo design de livro-razão distribuído que é escalável, leve e torna possível transferir valor sem nenhuma taxa. O livro-razão TANGLE é capaz de liquidar transações com taxa zero, então os dispositivos podem negociar quantidades muito pequenas de recursos sob demanda, bem como armazenar dados de sensores sem verificação no livro-razão. Enquanto o mundo inteiro adotou a chamada economia compartilhada em áreas como direção e acomodação, o IOTA permite um reino totalmente novo onde qualquer coisa com um chip pode ser alugado em tempo real. A maioria das tecnologias e dispositivos que possuímos permanecem ansiosos durante a maior parte do tempo em que os possuímos. Mas, por meio de redes de IOTA e de blockchain, muitas coisas como aparelhos, ferramentas, drones, bicicletas elétricas, etc., ou recursos como armazenamento de computador, poder computacional, Wi-Fi, largura de banda, etc., poderiam ser facilmente alugados para funcionar em qualquer rede de serviços. Ao falar sobre as aplicações da tecnologia blockchain, as pessoas começam discutindo moedas, finanças e depois aplicações comerciais mais gerais, como o gerenciamento da cadeia de suprimentos e depois sobre suas potenciais aplicações para a internet das coisas. O que raramente é falado é sua aplicação ao meio ambiente. Mas, como tentaremos ilustrar neste vídeo, isso pode acabar sendo um dos seus potenciais mais importantes. Para entender por que isso acontece, precisamos entender que a razão pela qual estamos em uma crise ambiental é, em grande parte, uma função do design do nosso sistema econômico. Desenvolvemos nossa estrutura industrial moderna em um mundo que estava se industrializando com recursos naturais abundantes e infraestrutura industrial limitada. O sistema foi criado para aumentar o PIB produzindo e consumindo mais produtos com interesse limitado, o efeito que isso teve no meio ambiente. Como consequência, o capital natural não foi contabilizado no sistema, criando um forte incentivo para as pessoas simplesmente usarem excessivamente os recursos naturais, convertendo esse capital natural que não foi contabilizado em aumentos no PIB e no lucro. Hoje, é claro, percebemos que toda essa estrutura econômica linear é insustentável. E uma das maneiras mais eficazes de alterar o modelo é tentar incorporar os custos e benefícios advindos dos ecossistemas em modelos econômicos de contabilidade. Isso significa essencialmente colocar um valor no ecossistema para que as pessoas fatorem os custos ambientais totais de suas ações na equação de custo-benefício sob a qual estão agindo. E chamamos isso de contabilidade de custo total ou contabilidade de capital natural. Essa ideia não é tão nova. De fato, está se tornando cada vez mais popular. Em um relatório recente da Ernst & Young intitulado Account for Natural Capital, The Elephant and the Boardroom, o resumo executivo começa dizendo que o capital natural se tornará uma preocupação empresarial tão preeminente no século XXI quanto o fornecimento de capital financeiro adequado foi no século XX. Já estamos consumindo 50% mais capital natural por ano do que a terra pode repor, e a taxa de esgotamento está acelerando. Muito em breve, as empresas enfrentarão uma escolha difícil, adaptar-se ou fracassar. Essa poderosa capacidade das economias de tokens de blockchain de projetar novas estruturas de incentivo tem o potencial de alterar fundamentalmente essa dinâmica atual entre economia e meio ambiente. Quando projetadas adequadamente, as economias de tokens podem fornecer estruturas de incentivo poderosas para que as pessoas colaborem no crescimento de algum recurso subjacente de valor para a comunidade. Essa mesma capacidade pode ser aproveitada para desenvolver e aumentar o capital natural de uma comunidade em direção à construção de seu ecossistema. Ao contrário do nosso sistema econômico tradicional da era industrial que simplesmente quantificava e incentivava as pessoas a consumir produtos ao criar sistemas de token. Podemos realmente incentivar e recompensar as pessoas por qualquer ação que seja benéfica para o crescimento de recursos ecológicos. Os tokens podem ser obtidos escolhendo opções menos consultivas que conservam e reabastecem recursos. Como exemplo, podemos pensar em uma pequena cidade na Austrália rural que tem uma quantidade limitada de água para circular. Uma quantidade finita de tokens de água pode ser emitida e obtida para qualquer atividade que conserve água. Por exemplo, se você substituir seu encanamento por um sistema que vazasse menos, você ganharia tokens de água que poderiam ser usados em outro lugar ou negociados por moedas fiduciárias. Isso significa que as pessoas podem ganhar conservando recursos, criando uma economia em torno disso e um sistema de incentivo. Ou, com relação às emissões de carbono, uma economia de tokens também poderia ser criada para gerenciar isso de forma distribuída. Toda vez que você inite carbono, você pode pagar por isso com uma espécie de moeda de carbono. Toda vez que você sequestra carbono, você é pago em moedas de carbono. Quando todas as moedas de carbono forem resgatadas, o mundo estará operando com carbono líquido zero. Da mesma forma, qualquer comunidade poderia levar em conta seu estoque de capital natural e emitir uma quantidade finita de tokens para os membros da comunidade. Se alguém fizer algo que seja ecologicamente benéfico para o crescimento desse estoque subjacente, ele pode ganhar mais tokens. Da mesma forma, se alguém quiser cortar muitas árvores, ele teria que comprar tokens de outros. Isso incentivaria as pessoas a irem e plantarem árvores ou realizarem outras atividades que contribuam para seu ecossistema para ganhar tokens. Dessa forma, os serviços ecológicos não teriam que ser gerenciados e realizados por uma autoridade centralizada, pois todos poderiam limpar o lábio ou mudar para energia renovável para ganhar tokens de carbono e, assim, fornecer serviços ambientais. Claro, urbanizações fechadas sempre viram o benefício da conservação em seus processos de produção, porque isso afeta diretamente seus balanços. Mas o que está acontecendo com as economias de tokens é que podemos levar essa capacidade de se beneficiar da conservação para o usuário final e às bordas da rede, para que possamos aproveitar os incentivos de todos para conservar, o que é potencialmente um mecanismo muito mais poderoso do que organizações centralizadas simplesmente dizendo às pessoas para serem gentis e ecologicamente corretas, o que realmente não funciona, porque não tem incentivos reais. Claro, a mudança para uma economia de custo total não acontecerá da noite para o dia. Ela já vem crescendo nas últimas décadas com coisas como alimentos orgânicos, títulos verdes, comércio de carbono, etc. Sistemas de reciclagem incentivados já são possíveis do blockchain por meio do dado baseado em token e ter um chamado RecicleTocall. A plataforma de token permite que o público troque plástico prejudicial em suas máquinas de venda reversa. Essas criptomoedas podem então ser trocadas por outras moedas em bolsas de criptomoedas. O reconhecimento e a quantificação crescente dos serviços ecossistênicos, juntamente com o desenvolvimento de um sistema de contabilidade de capital natural de blockchain totalmente desenvolvido, poderiam apoiar uma reorganização fundamental das estruturas de incentivos em nossa economia em direção a uma que seja sistematicamente mais sustentável. Como o príncipe Charles observou, o banco final do qual todos nós dependemos, o banco de capital natural, está no vermelho. A dívida está ficando cada vez maior e isso está reduzindo a resiliência da natureza e impedindo consideravelmente sua capacidade de se repor. Isso nos deixa perigosamente expostos. Corrigir essa equação requer um novo sistema de contabilidade e o blockchain pode ser uma tecnologia crítica que permita que o blockchain não seja apenas importante para habilitar uma economia simbólica para gerenciar o capital dos ecossistemas, mas também como um sistema para rastrear, autenticar e tornar transparente o funcionamento subjacente das cadeias de suprimentos e atividades comerciais. Atualmente, quando vamos comprar algo, temos pouca ideia de onde veio ou como foi realmente feito. As cadeias de suprimentos são convencionalmente mantidas em segredo, limitando as partes interessadas que podem evitar problemas ambientais, sociais, de saúde e segurança. Em tal sistema, há tantos intermediários que é muito fácil ser endanoso. As empresas podem realizar todo tipo de ação sem que isso seja revelado ao usuário final, que é enganado por grandes quantidades de publicidade, de modo que não sabe o que pensar ao caminhar pelo corredor do supermercado. A tecnologia blockchain pode permitir transparência ambiental ao longo da cadeia de fornecimento de produtos. Uma rede blockchain pode ser usada para garantir que um peixe que está sendo vendido no mercado de Tóquio realmente veio de um pescador sustentável na Indonésia. Ou para rastrear o preço real que os moradores do Quênia receberam por seus grãos de café. Por exemplo, o blockchain de proveniência foi usado para verificar comprovantes de pagamento para 55 agricultores enquanto rastreava cocos do sudeste asiático até a Europa. A iniciativa demonstrou a possibilidade de usar a tecnologia blockchain para rastrear alegações éticas e provar digitalmente suas práticas comerciais justas. Trabalhando com a ONG, Fairfood Provenance rastreou alegações éticas em mil cocos. Eles rastrearam o movimento de pagamentos e produtos ao longo da cadeia de suprimentos, registrando a colheita por meio de mensagens SMS e verificando a cadeia de custódia ao longo da cadeia de suprimentos. Conforme discutido anteriormente, o blockchain não é mágica. Ele só pode autenticar o que está dentro da rede. Para garantir que as informações inseridas no sistema sejam autênticas e corretas, ele precisa trabalhar em conjunto com outras tecnologias. Aqui, novamente, o blockchain terá que se cruzar com sistemas de IoT e análises avançadas de Big Data se quisermos garantir automaticamente que o peixe foi fisgado com base nos dados e na localização inseridos na rede. Dados inseridos automaticamente de sistemas de IoT à prova de violação e correlacionados com pontos de dados de uma multiplicidade de outras fontes podem funcionar para criar entradas verdadeiramente confiáveis e informações confiáveis para alguém na outra ponta da cadeia de suprimentos automaticamente, sem intervenção humana, por meio do banco de dados distribuído. Por exemplo, um dispositivo IoT em um depósito pode escanear as etiquetas Ritim Paletes quando elas chegam para verificar a data de entrada, ou automaticamente sem que as informações sejam enviadas diretamente para o blockchain. Esta é uma das vantagens do Big Data. O Big Data, por definição, é descentralizado, não dependendo de uma única fonte de dados, mas de várias fontes variadas correlacionadas. As próprias redes de blockchain não podem fornecer uma cadeia de suprimentos confiável. Eles terão que ser integrados a essas outras tecnologias, habilitados por oráculos confiáveis, automáticos e distribuídos para a entrada de dados que não dependam de instituições terceirizadas como optíveis. Isso é, claro, particularmente relevante em partes do mundo onde as organizações governamentais não são confiáveis. Saber que a maçã que você comprou foi certificada como orgânica por um país no final da lista de nações corruptas não diz muito a você. Em um nível mais amplo, podemos identificar a centralização de muitos sistemas existentes como uma enorme fonte de vulnerabilidade em nossos mundos de mudanças climáticas e ambientais. Em um mundo de estabilidade, a centralização pareceu criar eficiências e estabilidade. Mas hoje estamos cada vez mais reconhecendo que esses grandes componentes centralizados criam pontos únicos de falha criticamente vulneráveis com enormes dependências. Grandes componentes centralizados, como grandes instituições financeiras, usinas elétricas ou fábricas, também criam inércia dentro do sistema. Elas reduzem a capacidade de adaptação e agilidade necessárias para lidar com mudanças sistêmicas. Ao dar suporte a sistemas distribuídos ponto a ponto, o blockchain pode permitir redes muito mais ágeis, adaptáveis e potencialmente mais resilientes com baixa dependência de elementos centralizados críticos. Eliminar a necessidade de centralização de recursos também pode aumentar muito a eficiência dessas redes, pois os recursos podem ser trocados localmente sem precisar ser sempre roteados para um componente centralizado. As plataformas de blockchain podem habilitar sistemas alimentares locais onde os alimentos são cultivados localmente, desintermediando longas e complicadas cadeias de suprimentos de supermercados ao combinar produtores e consumidores dentro de redes locais ponto a ponto. Ou, como outro exemplo, o livro Razão de Energia baseado em blockchain fornece uma plataforma para as pessoas negociarem energia ponto a ponto dentro de uma rede inteligente local. Dentro desta plataforma, as pessoas podem simplesmente negociar eletricidade umas com as outras e receber o pagamento em tempo real de um sistema automático e confiável de reconciliação e liquidação. Há muitas outras vantagens nisso também, como poder selecionar uma fonte de energia limpa, negociar com os vizinhos, receber mais dinheiro pelo excesso de energia, se beneficiar da transparência de todas as negociações em um blockchain, baixos custos de transação e automação por meio de contratos inteligentes. Como observado anteriormente, o Bnotchen é tanto uma tecnologia institucional quanto uma tecnologia da informação. Ele não apenas nos permite fortalecer muitas capacidades das redes de pares por meio da confiança automatizada, mas também, ao permitir o registro e as trocas de valor, nos permite projetar diretamente sistemas de incentivo. Neste módulo, discutiremos as implicações e possibilidades da tecnologia blockchain para projetar novas formas de instituições sociais ponto a ponto. É claro que as formas de organização social de rede ponto a ponto sempre estiveram lá desde os primeiros dias. No entanto, anteriormente elas permaneceram no domínio do local e do pessoal, pois não escalam bem sem o suporte da tecnologia de comunicações. Ao longo da era moderna, as estruturas sociais hierárquicas formais substituíram as comunidades informais como o paradigma organizacional dominante nas sociedades industriais. Foi somente nas últimas décadas que vimos o surgimento de novas formas de estruturas sociais que revertem esse processo, o que chamamos de redes sociais. Com o surgimento da tecnologia web 2.0, veio uma revolução na forma de redes sociais que agora conectam bilhões de pessoas, envolvendo-as diariamente de uma forma muito pessoal. Hoje, em todo o mundo, as mídias sociais são o fórum onde acontecem muitas discussões públicas e privadas, nas quais as pessoas expressam seus valores, comentando e compartilhando, conectando-se e colaborando de novas maneiras. Isso deixa um enorme descompasso entre nossas instituições formais existentes e essas novas formas de redes sociais, entre o mundo do físico e suas hierarquias e o da organização digital em rede com atrito constante entre eles, à medida que as redes sociais cada vez mais afetam os eventos no mundo offline. Grande parte desse descompasso permanece porque temos uma infraestrutura social um tanto segura para impor e permitir a confiança offline na forma de instituições de estados-nação. Mas até o momento não tivemos isso para redes sociais que permanecem, em grande parte, sem lei, sem confiança e propriedade de empresas privadas que as organizam para extrair dados e criar lucro por meio de publicidade. E é isso que o blockchain pode mudar. A web descentralizada pode fornecer as camadas de protocolos seguros para habilitar a confiança nas redes sociais. Identidade confiável, reputação confiável, troca de valor confiável, tudo suportado por uma infraestrutura descentralizada, do tipo que nunca tivemos antes. O CME é o exemplo mais popular e melhor de uma rede social construída no blockchain, que já se tornou um aplicativo relativamente grande, com mais de meio milhão de usuários e mais de 4 milhões de postagens em 2018. Usar o blockchain dessa forma permite recompensar comentários e postagens com tokens de valor garantidos. As contas de usuário podem votar positivamente em postagens e comentários, e os autores que forem votados positivamente podem receber uma recompensa monetária em tokens sim. As pessoas também são recompensadas por fazer a curadoria do conteúdo das postagens. A curadoria envolve votar em comentários e envios de postagens. O CME tem um sistema de reputação embutido onde os votos recebidos de uma conta podem influenciar sua reputação para cima e para baixo, incentivando a etiqueta online e a interação dentro da comunidade. Na internet da informação anterior, as redes sociais online permaneceram relativamente limitadas em suas capacidades, amplamente confinadas ao domínio da mídia e da troca de informações. Em uma internet de valor segura, esses tipos de redes sociais poderiam potencialmente impulsionar toda a organização social. De como organizamos empresas e trabalhamos juntos a como fazemos educação e governança, este é um admirável mundo novo. Nos últimos séculos, desenvolvemos a hierarquia e entendemos muito bem como ela funciona. Mas passar deste mundo da hierarquia para o da rede requer pensar sobre muitos aspectos do que regula a organização social e a faz funcionar. Passar de cadeias de comando para sistemas de feedback, de papéis fixos para funções, de autoridade para reputação, de limites fechados para redes abertas significa reconfigurar e redesenhar os fundamentos da organização social. Assim como em outras áreas, a organização descentralizada será uma rede aberta de protocolos que permitem que as pessoas se acoplem ou se desacoplem da rede sob demanda, contribuindo com pequenos ou grandes incrementos de valor em troca de tokens. Sem controle centralizado, mecanismos de feedback distribuídos na forma de sistemas de reputação desempenham um papel fundamental na regulamentação de organizações descentralizadas. Da mesma forma, BID Data e Análises desempenharão um papel no trabalho para entender a rede e seus usuários, amocando dinamicamente recursos e capacidades de acordo com suas capacidades e requisitos específicos. Qualmone é um desses projetos que está tentando construir uma organização social distribuída para colaboração dentro de redes sociais baseadas em blockchain. Construído no Ethereum, o Qualmone se descreve como a camada de pessoas da pilha de protocolos descentralizada. Em vez de propriedade centralizada e gerenciamento hierárquico, os contratos inteligentes distribuem a propriedade de acordo com o valor que cada indivíduo contribui, onde a influência emerge de baixo para cima por meio da revisão sistêmica por pares do trabalho contribuído. Cada colônia tem seu próprio token que representa uma parte da propriedade da organização. Os contratos inteligentes são programados para distribuir tokens de propriedade de acordo com o valor que cada indivíduo contribui. Os colaboradores podem posteriormente negociar seus tokens no mercado aberto. Qualmone também vem com um sistema de reputação que permite que as pessoas revisem e classifiquem o trabalho contribuído por outros de forma a peer-to-peer. Uma das principais aplicações do blockchain como uma tecnologia institucional pode ser permitir novas formas de estruturas políticas e de governança que seriam relevantes para uma era de conectividade e globalização. Ao longo da era moderna, o Estado-nação burocrático se formou como uma infraestrutura crítica que organiza e dá suporte a todas as formas de instituição social, da educação à saúde e segurança. No entanto, essa infraestrutura institucional do Estado-nação permaneceu nacional em escopo e capacidades, enquanto grandes mudanças econômicas e tecnológicas estão cada vez mais nos levando a algum tipo de sistema global de organização. Em suma, vivemos cada vez mais em um sistema econômico globalizado muito complexo que é a principal estrutura organizacional para a humanidade no século XXI, onde os governos nacionais têm cada vez mais capacidade limitada de afetar o funcionamento desse sistema. E isso deixa as sociedades ao redor do mundo sem as capacidades de moldar seu futuro ou mesmo ter uma contribuição real nas decisões que as afetam como comunidades. Vários projetos diferentes estão atualmente tentando construir a próxima geração de governos sem fronteiras com base na web descentralizada, incluindo projetos como Culture, BitNation e Democracy Arf. BitNation é uma plataforma colaborativa para a governança faça você mesmo construída na tecnologia blockchain. De acordo com seu site oficial, a BitNation fornece os mesmos serviços que os governos tradicionais fornecem, desde resoluções de disputas e seguros até segurança e muito mais, mas de forma geograficamente limitada, descentralizada e voluntária. Para criar uma unidade política com a BitNation, um grupo de pessoas escreveria sua própria legislação, colocariam um bloating da BitNation e todos que quisessem viver de acordo com ela se inscreveriam. Para dar as regras ao bom peso e força, eles escreveriam contratos inteligentes que são vinculados aos ativos que possuem. Blotting combinado com o IoT torna possível usar informações e tecnologia em vez de depender de força e autoridade centralizada. Dessa forma, é possível substituir partes intermediárias caras e propensas a erros por algoritmos que nunca cometem erros. São incorruptíveis e funcionam automaticamente. Da mesma forma, o projeto Democracy Arf do Chile está construindo um sistema autossuficiente, alegando que com o surgimento do software de código aberto e das redes peer-to-peer, a intermediação política não é a mais necessária. Eles estão construindo um aplicativo chamado Sovereign, um protocolo de governança democrática descentralizada e de código aberto para qualquer tipo de organização. Sovereign é um software de código aberto para votação incorruptível baseado em blockchain e instituições de todos os tamanhos, potencialmente das mais locais envolvendo apenas duas pessoas até as mais globais envolvendo toda a humanidade. Os membros possuem seus próprios dados com segurança na rede blockchain, votam em questões com as quais se importam ou delegam poder para aqueles em que já confiam, enquanto o orçamento participativo é habilitado por bitcoin e contratos inteligentes. Com redes distribuídas seguras, poderíamos aproveitar as economias de token para poder, organização política e engajamento social na gestão e desenvolvimento de comunidades. Todo o conjunto de serviços públicos poderia ser fornecido por redes blockchain distribuídas por meio do uso de economias de token social. As funções sociais poderiam ser fornecidas por qualquer pessoa em troca de tokens. Em vez de depender de instituições centralizadas para todas as formas de serviços sociais, elas poderiam ser fornecidas por qualquer pessoa qualificada e disposta sob demanda, reengajando e capacitando os cidadãos a assumir a responsabilidade por suas próprias comunidades, ganhando tokens comunitários por cuidar de idosos localmente, por realizar atos que apoiam esquemas de vigilância e de segurança local, por recolher lixo ou cortar a grama do parque e por todas as outras funções que atualmente custam muito dinheiro aos contribuintes. Nesse aspecto, os serviços públicos não precisariam mais estar vinculados a uma nação ou território específico. Semelhante aos sistemas legais, eles também não precisariam mais estar vinculados ao território. Uma determinada comunidade poderia escolher seu próprio sistema legal, pois esses projetos, como o Culture, BitNation e Democracy Arf, visam implementar o conjunto completo de serviços legais para a criação de contratos legais, sua desudicação e execução. A preeminente pensadora do blockchain Primavera de Filipe resumiu muito bem grande parte da importância do blockchain como uma tecnologia institucional, quando observa que hoje o blockchain está marcando o início de uma nova revolução digital, cujo foco não é apenas a comunicação humana, mas sim a interação e a cooperação humanas. O que a internet fez para alcançar a comunicação interpessoal global? O blockchain poderia fazer hoje para alcançar a colaboração global e sistemática. O blockchain é uma nova tecnologia de coordenação que depende de uma rede descentralizada de computadores para coordenar ações individuais de forma completamente distribuída e descentralizada. Por analogia com a natureza, você poderia pensar no blockchain como uma maneira das pessoas imitarem a dinâmica social encontrada em certas espécies de animais, como formigas e cupins, como uma maneira de promover, idealmente, alcançar a inteligência coletiva. Ao registrar ações individuais em um banco de dados distribuído, o blockchain torna possível que as pessoas se coordenem diretamente e colaborem em uma escala global sem nenhuma autoridade centralizada ou estrutura hierárquica. Em todos os domínios da sociedade, a cooperação pode levar a resultados muito melhores se apenas puder ser orquestrada adequadamente. E é exatamente isso que o blockchain oferece. A nossa é uma sociedade e economia global extremamente complexa e ambiciosa, com mais de 7 bilhões de pessoas. O mundo ficou muito mais complexo nas últimas décadas. Desde a queda do Muro de Berlim, a ascensão da globalização e da tecnologia da informação, a conectividade e a complexidade têm aumentado rapidamente, e com a internet das coisas, isso só vai continuar. Há cada vez mais uma forte incompatibilidade entre o design de nossas instituições e a complexidade do ambiente em que operam. Organizações centralizadas que foram projetadas dentro do contexto da era industrial, que eram estáveis, previsíveis e limitadas em conectividade e complexidade, estão estagnando e se tornando frágeis em muitas dimensões. Não é por acaso que nossas principais instituições sociais não estão entregando os resultados funcionais desejados quando são mais necessários. Os sistemas políticos não são mais um fórum onde as pessoas podem expressar suas opiniões e tomar decisões coletivas sobre as coisas que realmente afetam sua sociedade. O sistema educacional da era industrial é organizado de tal forma que parece incapaz de fornecer a educação que as pessoas precisam para os mundos de hoje. Está se tornando cada vez mais aparente que nossos sistemas de saúde não são projetados para realmente fornecer saúde. Apenas uma pequena fração dos recursos em nossos sistemas financeiros é destinada ao financiamento produtivo de atividades econômicas na economia real, enquanto a maior parte desaparece no mundo das altas finanças, aumentando as desigualdades. Como a cibernética nos ensinou, para qualquer organização ser funcional, a complexidade interna da estrutura e das funções do sistema tente ser suficiente para corresponder à complexidade de seu ambiente. Nosso mundo ficou muito mais complexo, e a arquitetura centralizada desses sistemas limita a sua capacidade de lidar com isso e entregar os resultados necessários. Ao responder à complexidade desse novo mundo, esses sistemas precisam de um modelo de rede que remova os gargalos criados pelo componente centralizado e empurre os recursos para as bordas, onde eles podem ser combinados por meio de redes automatizadas sob demanda. Isso é exatamente o que as plataformas online fazem, mas é a infraestrutura subjacente da sociedade em rede. Essas plataformas não podem ser de propriedade e operadas por empresas privadas para seus próprios benefícios. A atual sociedade de plataforma é extremamente insustentável. Ela pega os recursos, dados e conectividade mais necessários da sociedade e os coloca nas mãos de grandes empresas para gerar enormes lucros. E cria concentrações perigosas de poder nas salas de diretoria das empresas de tecnologia. E isso só vai ficar mais extremo. Para que a mudança para a era da informação seja viável e sustentável, a internet precisa ser uma infraestrutura de computação em nuvem global, pública, segura, confiável e distribuída. E esse é o potencial do blotting. E, de fato, o que o torna tão criticamente importante para onde estamos como uma sociedade global em expansão. Com essa infraestrutura de ti, somos capazes de revisitar todos esses sistemas de organização e questionar qual é o valor ou serviço subjacente que eles fornecem. Então, reconstruir economias de token para refletir esse valor e funcionar como um sistema de gerenciamento distribuído, substituindo as estruturas de gerenciamento centralizadas do passado. Concluiremos com um ponto final aqui com relação à descentralização. Se o blotting permite ou não esse mundo mais descentralizado e mais equitativo que muitos esperam não depende realmente da tecnologia em si. A tecnologia nunca é nada mais do que uma ferramenta. Se essa ferramenta realmente nos ajuda a construir um mundo descentralizado em todos os níveis, depende mais dos valores que incorporamos a ela. Como observou o professor de Harvard, Jock Benkler, não basta construir uma tecnologia descentralizada se você não a torna resiliente à reconcentração em nível institucional, organizacional ou cultural. Você tem que integrar para todos eles. E aí E aí E aí E aí E aí